e não trocaria um frame que eu vou fazer fala aí que eu vou fazer vai instalar o bs não você vai vir aqui em casa você vai vir aqui em casa está lá para mim o bt instalado aqui você vai configurar para mim beleza e vai fazer funcionar na minha máquina esse caralho vai ou não não vai ou não cadê que eu tô perguntando se você vai fazer vir fazer funcionar pensar no seu caso esse surox é uma vagabunda senhoras e senhores muito obrigado pela paciência estamos voltando agora tem 29 pessoas cara tem 29 nós somos sucesso no Brasil engraçado é que todas essas 29 pessoas que estão aí resolver fazer a mesma piada tá ligado aqui você na real saiu para bater panela galera de uma criatividade porque qual que é o negócio da bater panela não tá tendo panelar de novo que a gente tá tendo pronunciamento da Dilma o cara eu na verdade eu vou até filmar aqui cadê cadê a veja da semana amor tem a veja aqui eu assino veja tem a veja aqui ó eu sou um grande assinante da veja porque deixa eu só postar falar aqui entrei em que agora é sério é sério e aí e para sim eu sou um grande assinante da veja eu gosto de bater em velhos e assinar a veja veja São Paulo preso por uma paixão que é sobre pichação de rádio do muros é uma revista que fala do povo fala não é sobre o radar sei lá cara não essa não ver essa tem duas revistas ali eu leio a veja normal ler essa veja aí a minha mulher que vê que é a que tem jantares e coisas culturais eu não gosto dessas coisas eu gosto de treta treta política política e se vocês me mandarem é uma alô alô hoje tem os celos aqui no programa quem não sabe ainda vocês me mandaram uma uma assinatura da carta capital eu leio também sem problema nenhum eu leio não as treta é da hora os caras pega de porrada via dissertação parece jornalismo de games assim é eu gosto pra caramba eu acho que os dois lados é burro para caralho tanto por isso que eu acho engraçado eu gosto eu acho que pelo menos a veja lá admite assim a carta capital tenta dar uma de de isentona assim a gente gosta do pt assim mas pode de coisas certas ok sendo que na real você sabe que tudo é propaganda de partida bicho eu acho a carta capital um nível moral um pouco abaixo ainda porque eu acho que aí pelo menos eles eles não chegam a admitir qual moral da carta capital de ter advertais da tipo Hilux no meio da revista perguntando não é isso é muito bom cara é muito bom cara é igual um amigo nossa gente a gente um amigo aí o colega é amigo ou colega nosso que a gente chama o cara o cara ah eu acho que é colega né o colega colega nossa aí ele ele era a favor do socialismo só que o negócio é o seguinte você não pode comprar uma você não pode comprar uma lamborghini você não pode comprar cara mas se você comprar tipo um instrumento musical de 10 mil reais pode tá ligado porque aí é a cultura ou seja esse cara se ele fosse se ele fosse eleito presidente do mundo assim era próximo hitler tá ligado cara porque é só as coisas que ele curte que valha que pode tá ligado as coisas que os outros carro carro eu não gosto de carro então carro é capitalismo comprar carro agora instrumento musical eu acho da hora tá ligado então é São Paulo essa sociedade carro-crata tá ligado é e aí que hoje estamos aqui então com Marcelo os Vinícius é surox e neozão agora finalmente parou de dar da pau o pessoal aqui no streaming desculpa gente a minha gata fazer bobagem a jujú senta e chupa a famosa senta e chupa e hoje nós estamos aqui então com esses três com esses três é ídolos aí do Brasil o o o Marcelo os Vinícius que é é um dos top 5 gamers segundo a um dos maiores curadorias de Twitter do Brasil Brasil aí que é o top 5 best tweets cara você reparou aqui tipo no top 5 tem Twitter do games foda nós quatro exatamente nós quatro é um grande amigo meu que faz a curadoria espero que isso não influa na cara alguém 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 tá alguém tá com bote no bagulho como que tem 37 pessoas de novo então seguinte é hoje nós temos vários assuntos aqui para conversar o primeiro deles é games são arte velho eu falei isso agora há pouco antes do programa começar e a conclusão que eu cheguei depois da que eu fiquei sobre depois da última discussão que a gente teve lá na na varanda do isso o terraço que eu tava completamente alterado e defendendo muito ponto mas eu sei lá de lá para cá eu eu cheguei à conclusão que essa discussão é uma justificativa de gente chata para tentar legitimizar o próprio hobby tá ligado porque a pessoa ela tem que saber a pessoa não sabe nem que que o cara que quer convencer os outros que joguem arte faz ele abre a Wikipedia e bota lá no search arte tá ligado aí ele procura uma definição cara essa é a melhor coisa que tem cara essa esse abriu que pede achar definição das coisas e você olha segundo daí ele não quer avisar que ele usou a wikipédia falar que começou o debate né tava falando de legitimar foi se se o roger ebert não tivesse falado que não era arte ninguém ia debater essa porra tendo que eu nem lembro direito como que se deu que começou isso mas foi tipo o roger ebert não foi um negócio que ele que falou tipo que filme de ação ruim é tipo alguém assistir alguém jogar videogame não foi um negócio assim cara quando eu cheguei eu já cheguei direto por link do artigo ele tem um artigo que o título é justamente que não só não é como nunca pode ser aí ele argumento nunca pode ser esse é meu ídolo cara o cara é muito bom velho eu acho que ele falou isso do filme de ação ruim é que nem assistir alguém jogar videogame no que ele tá certíssimo inclusive e aí algum gamer ficou meio bravo assim e aí ele faz esse outro artigo tá ligado mas o negócio é o seguinte velho é um negócio que não importa tá ligado é uma definição é uma discussão que não existe a gente ligado não não importa o que que é arte perante a gente assim né a gente que decide ou qualquer coisa assim sabe que eu sabe que que é o da hora sabe que que é o da hora você não viu os caras a gente nunca nenhuma outra sociedade artística do mundo fez nenhum debate sobre esse ponto os caras nunca pararam de fazer música clássica e falaram assim ó peraí eu não sei mozart mas sei que está fazendo é arte rapaz não interessa bicho é um negócio que independe da nossa noção tá ligado o cara tava lá fazendo rolou com quadrinhos isso eu lembro é porque o porque o outro é só é cara é a galera vê como coisa de criança e pá e também é nova tá ligado não e o nível de discussão só vai piorando conforme o nível de babaca que vai surgindo no mundo assim tá ligado é muito tá ligado atualmente é muito babaca no mundo assim mano é uma galera tipo quem mais briga pra ser assim é mais sei lá os cara mais inseguro tá ligado que tipo porra se não sair aqui no jornal que meu emprego é válido é uma manifestação artística não vou conseguir me convencer de que é tá ligado ou eu peraí peraí só fazer uns argumentos meio maluco assim de definição dos outros sendo que é uma discussão que não existe é um negócio que é tá ligado como pegando um exemplo do dos zambinos você não fala que você vai dormir de olho fechado você simplesmente vai dormir tá ligado é só uma coisa que tá só aí tá vai se fuder você sua opinião neozão e é o seguinte o cara perguntou se eu tô usando o save state eu tô um outro cara aí apontou que que eu matei um símbolo religioso vocês não tão trabalhando hoje é preciso ler o chat caralho é preciso ler o chat comentar tá primeiro todas as nossas opiniões dá para te dar a nossa opinião do mesmo jeito que o chat tá dando o renato vim que falou que depois o rager ebert voltou atrás e falou que era art eu não lembro disso eu sei que tipo ele tem ele tinha um review de um jogo de um adventure antigo que ele fez em 1990 assim tá ligado que ele gostava então você vê que a quando ele começou a implicar era justamente tipo sei lá você é velho que você vai fazer você vai deixar a molecada mais tonta assim brava na internet tá ligado você vai ser filho da puta eu com 70 anos você 10 vezes você vê como eu sou top o roger ebert voltou na opinião e eu não voltei cara e eu tenho umas opinião que eu tenho hoje assim que eu só vou guardar para expressar quando eu tiver velho tá ligado porque aí eu sei que não vai dar nenhum problema ou se der eu não vou ligar para os problemas que vai dar então é outro nível de sucesso tipo tentar de família assim você pode simplesmente chegar na mesa de cueca mandar todo mundo se perder cagar na cueca assim na frente não acontece nada todo mundo falar que é assim o vovô é fogo o vovô é fogo o vovô é fogo o negócio é que a arte não devia nem ser uma coisa tá ligado é uma definição não devia nem existir é só uma coisa que existe é um processo natural de criação e ninguém tem que discutir se coisa x é arte ou não tá ligado masoquismo retro é arte tá muito mais além eu não sei se masoquismo retro é arte mas a gente que as coisas que a gente fala aqui é arte tá ligado pô agora agora é sério ainda mais que que dessas porra vai ter se que é arte ou não que a gente nossa tá cortando tudo seu microfone aí velho é tem que dar uma aumentada na sensibilidade melhorou agora? talvez não sei falar umas frases mais cara eu me ouvi até de tão alto que fui co não era de não dar pra te escutar era porque tava te cortar sensibilidade sim bom enfim esse debate de que jogos é arte há muitos anos 2000 agora tem muito artigo agora não tem um tempo perguntando se código é arte código é coding programa vai se fuder cara aqui é uma banana no cu cara aí a gente que não tá envolvida velho e a pessoa ela precisa de ela se masturba por definição tá ligado ela fica pensando assim porra velho eu preciso fazer com que isso aqui seja mais importante do que é porque eu não acredito que seja tão importante assim mas se alguém uma outra pessoa me falar talvez seja o gordão tá lá na casa dele lá aí ele tá falando assim porra velho que que eu tô fazendo com a minha vida escrevendo aqui enquanto os cara que tá desenhando lá fica recebendo um monte de pagação de pau na internet mas eu tô no jogo também caralho eu tenho que ser arte aí eles ficam pedindo pra ser arte ah não velho isso aí é sério velho os cara não tiveram uma quinta série adequada não 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 importa tá ligado o negócio é que não importa pode ser que pode não ser tem gente que que bota um as documentação de código assim os negócios mais engraçadinho bota os comentários coloridos assim velho não não importa o fora disso tá ligado não 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 importa o que um humano acha que é arte ou não velho mas eu acho que tá muito pouco polêmico esse assunto esse assunto tá chato fala um assunto bom aí sim porque é um assunto chato velho é um assunto de gente chata mano é assunto no sério cara eu tenho vergonha de fazer parte dessa comunidade cara eu deveria tá botando sei lá uma corrida de carro que nem o guerra aqui assim no fundo ai que merda essa referência bíblica aí no games aí ele acaba de ser gulido pelo peixe de Jonas o que que a Dilma fez pronunciamento hoje aí só pra falar aparentemente não era Dilma era algum pronunciamento do PT com o Lula assim tipo eu sei lá eu não 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 gosto de o Surox é petista hoje nós estamos hoje nós estamos bem aqui porque o Marcelos é petista e o Surox também é petista o Surox é petista e a definição não mas sim vocês votam PT tipo é Lula 2018 vocês vão votar no Lula não vai? vai saber vai saber vai saber você vota em quem? no Lula? no Lula tá mas daí você tipo assim você por exemplo eu não voto em ninguém cara eu choro tá ligado Lula e Bolsonaro não vota em ninguém os dois são tão merda um quanto o outro tá ligado Lula e Bolsonaro eu nem penso assim é engraçado porque eu tenho um a esquerda é um negócio muito estranho porque você vê a maioria desses caras que são tão apolítico assim tipo Marcelos ah eu não me importo com política mas eu mas aí ele escolhe que ele escolhe PT aí eu olho no PT voto no PT porque é mais humano eu nunca entendi porque que a esquerda é o lado padrão assim do de se pensar quando você não não quer pensar em política eu não sei até se é um resultado de se você não pensa muito em política você é de esquerda assim sabe o que que é o pior é porque caiu na caiu no conceito que tipo assim o PT apoia a apoia a coisa social tipo gay é aborto apoia o caralho velho é a maior mentira do Brasil tá ligado maior mentira do Brasil sério tipo se eu quero ver um PT chegar aqui e falar que apoia aborto cara se o cara falar que apoia aborto eu voto nos cara tá ligado pra se apoia legalização das da maconha aberto assim nossa eu voto na hora para os cara velho o cara não apoia as meu critério é basicamente o seguinte vamos supor que tem sei lá ah Moacir Alves e Gus Lanzetta então estão concorrendo nossa eu voto no Moacir porque eu também é quem eu acho mais neutro mas não eu voto nulo eu deixo pros outros eu falo se decida essa bosta aí galera que eu não vou decidir esse lixo aqui não Gus Lanzetta e Moacir Alves eu não vou decidir eu só não quero que o Lanzetta ganhe eu vou votar Moacir é fácil descer não eu não vou votar para o outro não ganhar não cara eu vou votar porque eu acho quem que eu quem que eu acho certo esse é o maior câncer do Brasil cara é o nego votar porque sei lá acaba acaba entrando no Volksgeist assim tá ligado tipo todo mundo começa a pensar assim e aí se dá uma internet do jeito que tá hoje assim que os os debates políticos são na base de piada tá ligado na base de na base de coisa na base de time cara essa é a coisa pior do mundo tava falando assim tia o alborguete eu não sei quem já escutou muito o alborguete mas o alborguete ele gostava o alborguete não ia viver mano não ele tipo assim ele era um cara que gostava da polícia do Paraná ele apoiava a educação tipo pra caralho assim era o cara que tudo que ele falava não tem que ser educação 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 e era um cara que odiava o Beto Richa cara o que que ele ia fazer se ele tivesse essa semana aqui tá ligado porque é um confronto muito grande cara não tem assim não dá pra você mais ter uma opinião política no Brasil você tem que ter participar de um chiquinho tá ligado sei lá eu vi tipo as unicas aulas conservadoras que existe assim no Brasil ainda eu vi eles tava apoiando tipo os professores eles sabiam que os professores não não tavam pedindo nada de rádio que o Beto Richa é filho da puta tá ligado o negócio é que gente que não tem nada a ver com nada começa a transformar a baixar o nível da coisa assim como se e aí eles começam a criar uns argumentos que que não existe assim eles começam a apoiar os professores só porque a polícia militar é do mal os negócios assim não é isso que tá em jogo tá ligado ou você é a favor da desmilitarização da polícia militar ou você é a favor de bater em professor tá ligado não tem nenhum termo nenhum o né oi 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 Faz o propaganda do Ardyn aí pra nós. Ele merece. Ô galera, a gente não tá ganhando absolutamente nada com isso. Tá sim, o hentai. É. Só o hentai, só o hentai. É um negócio simbólico assim, mas entrem aí em patreon.com.br e doem pro cara pra ele continuar fazendo joguinha bacana nos joguinhos dele. O Ardyn, ele é um dos maiores developers do Brasil aí, de games. O pior é que é mesmo, cara. O cara faz o bagulho no Mook. E ele faz... Sem ficar reclamando assim o tempo todo que não ganha apoio do governo. Sem ficar reclamando que não ganha apoio do governo, que é fantástico. Ah, então vota aí, cara. Que seria fantástico surgir e ele conseguir se sustentar pelo menos aí, então... Dá um dólar pro cara aí por mês. Vocês falaram do negócio do Joss Whedon? Vocês estão sendo muito... Vocês estão superestimando o debate, falando que o... As feministas estão reclamando com ele porque ele não fez a Viúva Negra com um bom personagem. Não é por causa disso. É porque falaram que ele botou uma piada de estupro no filme. Tendo que não é uma piada de estupro. Qual que foi a piada? Pelo que eu li, não, não vi o filme, eu só li isso. Tem uma hora que os caras tá tudo... Vendo quem consegue levantar o martelo do Thor, tá ligado? E aí o... Acho que é o Tony Stark que consegue. E aí ele fala... Não, não, não. O Tony Stark propõe o desafio. Ninguém consegue. Só o Capitão América mexe um pouquinho. Mas o Tony Stark propõe o desafio e fala que se ele ganhar, ele passa a governar as guards. Só que a piada original era outra. É, ele fala que se ele ganhar, ele vai reestabelecer a prima Noctus. Que era aquele negócio... Aquele hoax que é um bagulho que nem existiu na real. E o... Quando um cara da realeza se casava, ele... Tinha o direito... Quando... Ele tinha o direito de tirar a virgindade de uma menina, assim, do reino, tá ligado? Qual a sua opinião, Sorok, sobre tudo isso? Sorok tem um cara estudado aí. Cara, tiraram ele do Twitter por causa disso. Isso. Cara, a minha opinião eu odeio hoje no Twitter. Que a melhor coisa dos Vingadores 2 é que eu não assisti. Então... Não, mas não é opinião sobre o Vingador 2, caralho. Não, cara. Eu acho isso muito babaquice, cara. Qualquer coisa agora é... É piada sobre estupro, é estupro, é... Ah, foda-se. Não, é, não sei. Ah, velho. E esse ontem, porque o Jonathan Blow... E o Jonathan Blow é o cara mais zen, assim, do mundo, tá ligado? Ele geralmente tá sempre do lado desse liberalismo, assim. Só que aí ele reclamou. Nossa, será que hoje foi o dia que as feministas de internet chegaram no nível do Gamergate? E aí os caras começaram a relativizar. Não, não, porque nunca... Não estão ameaçando. Aí ele fala, não, mas estão sim, olha só. Ah, não, mas não tiveram que fazer ele sair de lugar. E, ah, não, saiu sim, olha só. Ele teve que deletar o Twitter. Ah, mas nunca ameaçaram ele de botar uma bomba, tá ligado? Os caras começavam... É, tem que chegar nesse nível, né? Porque, assim, é o que eu... Agora eu vou falar também. Ó, o negócio que eu falo aí, que eu nunca falo, porque, tipo assim, né? Só no meu programa aqui pra falar bosta. Mas Anitta Serkizian, cara, a mina é a maior tension horror do universo, cara. Se você estiver passando... Se você estiver passando perrengue na tua casa, não posta no Twitter não, véi. Sai, véi, na polícia. Tá ligado? Deleta teu Twitter, deleta teu Facebook, para de pagar a polícia. A mina pega 24 horas de ameaça de morte e posta na internet. Cara, sinto muito, eu não conheço tanto a internet assim. Mas isso aí é incentivar a galera a zoar mais ainda, tá ligado? Qualquer idiota sabe disso. Qualquer babaca sabe disso. O que é engraçado do lado dela é que... Eu acho que eu até falei isso em algum live ou em algum outro masoquismo retrô, sei lá. É que foi o... Teve a... Tipo, ao mesmo tempo que ela quer legitimizar essas ameaças, falando, ó, aqui, ó, minha vida tá em perigo. Ela deixa clara, não, que quem tá fazendo isso, ó, na verdade é os caras que nunca saem do... Do porão da mãe e o cacete. E aí o... Olha aqui, vamos ridicularizar esses caras aqui. Aí vai e lança um artigo. E o artigo tá... É um monte de... Desses caras aqui que ameaçam ela. E aí o artigo foi lá e foi no resto da timeline desses caras e vê eles tipo, ah, hoje eu tenho que ir pra escola. Ou, ah, hoje eu tô meio fora de uma menina querendo ridicularia assim. E aí é um tiro na culatra, né, velho? Porque você tá querendo dizer que o bagulho é sério. Você tá entrando na onda da galera, é. Você tem que ver o que é melhor pra ridicularizar o seu oponente e, sei lá, cara, é muito ridículo. Não, só de você ter que ridicularizar seu oponente é virou oponente. Você droppou alguma coisa aí que metade da galera não tá conseguindo acompanhar. Não, droppou nada não. Aí é da galera. Qualquer coisa vocês veem no YouTube de novo depois dessa parte. Mas enfim, aí eles começam, essa geração de quem joga muito videogame, de que eles materializam tudo, tudo tem que ser material. Tudo tem níveis, tudo tem uma fase pra você passar e aí não. Eles já chegaram aqui nesse nível, mas até pegar dois níveis acima desse não pode ser alarmante. Sendo que, velho, não é um debate de quem é mais escroto, é uma questão ideológica, tá ligado? E aí os caras pegam esse materialismo lixo deles, porque a única coisa que eles sabem é que eles não sabem ver o mundo de outro jeito. E começam a criar uns debates humanos em cima disso e não existe, velho. E aí vira esse liberalismo porco no jeito que a gente vê hoje em dia. Não, mas assim, o detalhe é o seguinte, não é só isso, cara. O bagulho é assim, é... Os caras, a mina chega e bota que o bagulho é... que tá sofrendo muita tensão. O Joshua Adam não é homem, é... não tá sofrendo preconceito nenhum e todas essas paradas que falam que você é homem e invalida o bagulho. Não, não tá sofrendo nada o Joshua Adam. Mas o cara, você vê que realmente ele ficou ofendido e que ele não quis participar mais da porra toda. Quando você não quer participar mais da porra toda, é isso que você faz. Você cata, você deleta seu Twitter, você fala assim, velho, atingiu o limite pra mim. Eu não aguento mais, tá ligado? Pra mim chegou num ponto que eu não aguento mais. Você não pega e não manda pra todo mundo, pra Kotaku, pra não sei o que lá. Nossa, olha o que eu sofro todo dia. Olha aqui, tá ligado? Sério, me dá atenção aqui, eu juro pra vocês que é real. Você luta pelo que você quiser, cara, e você vai atingir o mesmo tanto de gente que você atinge no seu YouTube, apagando a opção de dar comentário, etc e tal. O problema é o seguinte, que é a máquina, né? A máquina é do ódio. Hoje em dia, se você não tiver ódio na internet, você não dá ibope, tá ligado? Você tem que ter ódio na internet. Por que o Mazuquismo Redondo tá crescendo aí? Porque todo mundo odeia essa filha da puta desse problema aqui. O Samuel falou ali no chat que o pior dessa coisa é que o Jaws Whedon é um aliado, tá ligado? Ele sempre foi o cara assim, ó, as minas aí, ó, vamos escrever umas minas aí. Então, sabe o que é pior? A Marvel, cara, é uma das... A DC, às vezes, por exemplo, a DC tá tentando, confesso que a DC tá tentando. Mas a Marvel, cara, é uma empresa que, tipo assim, que nem eu falei, eles tão ficando até ruim, de tanto que eles enfiam mulher nos tracks, tudo mulher poderosa e tal. Faz umas revistas que não tem nem sentido, só pra botar personagem feminina, cara. Nossa, aquele bagulho da Thor mulher lá, que cê vê, tipo, eles não fizeram um personagem bom, eles fizeram um espantalhão, tá ligado? Então, agora só falando, a Thor mulher é boa. Desculpa, mas a Thor mulher é boa. É sério, mas por exemplo, várias outras não, cara. Então, tipo, sabe? Eles atacam quem não é pra atacar, tá ligado? É ridículo o bagulho, só porque é fácil. É, eles esperam que tá mais em voga, porque, como eu já falei, eu dou outra coisa. Deixa o Celso falar aí, você é tudo, depois você fala mais um pouco. Ah, não vou falar uma resposta nenhuma, Thor. Fala, só lá é do programa, Thor. É que o Tuero tá desde as sete da noite perguntando qual é a treta do Joss Whedon e ninguém... Explica aí, explica aí, explica aí. Joss Whedon, pra quem não sabe, é o criador da Marvel. Criador da Marvel. Dono da Marvel, dono da Marvel. Não, não, sério, ele dirigiu Vingadores 1 e 2. Provavelmente agora não vai dirigir mais. Ele dirigiu também Alien Ressurrection, mas ninguém lembra disso, né? É, não, mas... Sim. É... Saiu Vingadores 2. A polêmica só tá batendo agora, porque estreou nos Estados Unidos só agora. Você vê que o Brasil não tem autonomia pra definir o que é machista ou não por si só. Teve que esperar... Não, 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 não. Vazou nos Estados Unidos também, isso que é pior. A galera esperou o lançamento oficial pra reclamar do bagulho. É um nível que eu não consigo nem compreender, cara. Enfim, teve duas reclamações principais. Uma foi essa que a gente explicou da... E as duas? O Joss Vedder é realmente um cara que se define como feminista. Todo mundo virou pra ele. Tá cortando seu microfone pra você tudo. Você quer falar e não... Não arruma essa bosta aí, caralho. Não, não arruma essa estrutura pra falar. Agora tá cortando? Não, arruma seu Threshold lá. Rapidinho, rapidinho. Mais fácil do que cortar depois. Peraí, o que diabos é Threshold? Isso aqui é barulho. Tá, tá. Vai... Fala aí mais perto do microfone, então, por favor. Vai. Ah, tá. É... Onde eu tava lá, né? É um cara que se declarou... Se declara feminista. E daí? Isso. Aí a galera chegou pra ele em peso, depois do Vingadores 2, e falou Como você tem coragem de se dizer feminista? E é engraçado que as duas reclamações não invalidam nada da postura do cara. Porque, um, teve essa piada do Martelo do Thor que o Neo explicou. Ele tirou a piada do filme. Ela nem exatamente soube isso pro Era, mas pra evitar treta ela não tá no filme. Pra evitar treta, exatamente. O cara, pra evitar uma possível treta, tirou um bagulho que ele escreveu no filme. Mas tudo bem, vai. E a outra reclamação era que a Viúva Negra, pra quem não sabe, se você se importa com spoiler, de Vingadores tá no canal errado. Ah, o Rick se importa com o Piss? Vai saber, né? Tá, não. Mas, enfim. Opa, desculpa, Marcelos. A Viúva Negra, todo mundo achava que ela ia ficar com o Avião Arqueiro. Acho que fica nos quadrinhos. Não, não, não. Pera aí, pera aí. A galera que achava que ia ficar com o Avião Arqueiro vai tomar no cu. O Avião Arqueiro é... Tem outra mina já. Não, tem outra mina já. Mas nos quadrinhos ela não pegou ele? Pegou há muitos anos atrás, cara. O negócio é o seguinte. A Viúva Negra já pegou todo mundo, cara. A Viúva Negra já pegou todo mundo, cara. Ela é a Taylor Swift dos quadrinhos. Mas, continue. Tá, então. É, primeiro que já começa errado, que é um bagulho muito rolê fanfic. Assim, a galera, tipo, ah, vou meu chip. Essa galera que chipa, nossa, que doido. É, é, então. Desculpa, todo mundo que chipa, não gosto de vocês, não. No Capitão América 2, ela flertou meio na zoeira ali com o Steve Rogers, com o Capitão América. Tranquilo. Só uma pegação corriqueira. Aí no Vingadores 2, ela tá realmente meio que de paixãozinha com o Hulk. E correspondido e tal. Tá aquela coisa de, porra, deveria levar a sério isso aqui e tudo. Não dá certo. Ela salva, ou pelo menos faz o máximo pra salvar ele ao longo do filme todo. Pra deixar ela em segurança, pra ele não surtar, enfim. A reclamação da galera foi justamente que ela ficou apaixonadinha por ele. A Viúva Negra pelo Hulk, aí virou pro Joss Whedon e falou Como você tem coragem de ser feminista, que não sabe escrever uma mulher forte. Meu Deus. Se a mulher se apaixonar pelo cara, se esforçar por ele e ficar na deprê porque não deu certo, não é ser uma mulher forte, ou isso invalida ela como mulher de alguma maneira. Eu não sei em que planeta a galera vive. Véi, imagina, você pensa, você tá na rua assim, essas pessoas que tão dirigindo o carro do seu lado, tá ligado? Tipo, essas pessoas tão limpando a rua, elas tão te atendendo. Não, 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 não duvida, essas pessoas não tão te atendendo. Essas pessoas tão na internet reclamando, cara. Ninguém tá trabalhando, essa galera não tá trabalhando não, véi. Essa galera não tá vivendo não, véi. Essa galera tá em casa enchendo o saco. Só pra ilustrar, se teve gente que reclamou disso, a própria Playa eu vi reclamando disso. Se a galera reclamasse que tá fora do personagem, eu não conheço o personagem original, mas eu entenderia a crítica como uma crítica, sei lá. Não é o personagem original, é o personagem no filme. Tipo, é um personagem original, mas é outra história. Não, e aí vamos entrar, aí vocês querem concordar. Homem-Aranha Negro pode. O cara escrever a visão dele de um personagem qualquer não pode, tem que ser igual nos quadrinhos. Tipo, a Viúva Negra tem que namorar todos os caras que ela namorou no quadrinho. Não pode namorar nenhum errado. E tem que acontecer tudo o que aconteceu no mesmo quadrinho. Mas daí, não, Homem-Aranha Negro pode, porque Homem-Aranha Negro é a favor do... do que das coisas que eu prego aqui na internet, tá ligado? Tem diversidade e tal. Ah, galera, por favor, vai. Ah, eu já ia falar ali. Pior que reclamam tanto que a tendência é evitar colocar mulheres heroínas pra evitar crítica. E isso foi um negócio que a própria BioWare falou com o último Dragon Age, que eles simplesmente, tipo, colocaram uma... Nem sei, não joguei, mas eles colocaram uma, duas minas, porque pra você agradar essa galera é muito difícil de você escrever. E aí é melhor você colocar, tipo, uma mina, assim, que esteja nos padrões do que estão pedindo, do que você colocar um monte de personagem que... Ah, vai, que essa aqui desagrada. Então, a tendência é só um nicho muito pequeno de gente poder criar personagem, porque é só essas pessoas que podem falar de tal personagem. Alguém falou aqui, não sei quem foi... Estou com preguiça de procurar. Ah, sim. Samuel Xavier. Falou que uma das maiores reclamações... É que no filme, a Viúva Negra reclama que ela não pode ser mãe, por causa dos experimentos que fizeram nela e tal, e ela queria muito ser mãe. Aí falaram que isso é, tipo, não empoderar a mulher, que a única coisa que a mulher quer é ser mãe. Então, ela querer isso tornou o personagem escroto. Meu Deus, cara. A mina pode querer ser mãe, velho. Ah, é muito bom, cara, é muito bom. Como é que as pessoas conseguem ter uma mentalidade, um senso de realidade tão longe, assim, das coisas, que elas não acham que uma mina pode querer ser mãe, assim, tipo, é só mulher que pode ser mãe, tá ligado? Não, vai, bate palma pra louco aí, isso que eu tô falando. Bate palma pra louco. Não, mas é, hoje em dia você não pode mais falar as coisas. Você não pode mais abrir a boca, cara. Você não pode mais ter opinião diferente na internet. Se você tiver opinião diferente, você é racista, você é homofóbico, você é filho da puta, tá ligado? Você não pode falar o bagulho que a galera não quer ouvir. Você não pode falar, galera, vocês estão exagerando aí. Tá exagerando nada. Você é filho da puta, você é machista aí, caralho. Você não pode falar isso porque você é homem, porque você é branco, porque você tá numa posição... Ah, velho. Então fica batendo palma pra louco aí, então. Deixa as minas lutar pelo que elas quiserem aí, tá ligado? Só que é foda porque aí elas se fecham no mundo de só a gente que concorda com elas e quem não concorda não tem que tomar bloco, tem que tomar mute. Vamos criar a cultura do bloco e do mute aí, ó. Vamos calar a boca de quem concorda. O que é aquele negócio de DCE, assim, que tem, que a pessoa entra numa faculdade de humanas e fica no intervalo conversando com os caras e eles falam, ah, e aí, como a gente vai calar quem não quer participar da revolução, tá ligado? É basicamente isso. É tipo, não tem nenhum diálogo, assim. A pessoa, se você falar, olha, eu até entendo que você tá falando mas, a pessoa ouve esse mas, aliás, é um jargão de progressista. É, esse jargão... Nossa, como eu dei isso, cara. Não pode ter a frase e um mas na frente. Tem esse jargão de que já é pra anular o discurso e tiver um vírgula mas na frase e quando chega esse porém, que é a hora que você vai dar a sua opinião, ela já fala, puta, ele tá no grupo inimigo. Não tem diálogo com esse cara. Ou, ou, você lembra, o Celos lembra, eu escrevi um texto que ia rolar no Gamesfoda há um tempo atrás quando eu tava bombando o bagulho. Tava bombando. Dois dias depois, pra vocês terem ideia, obviamente não foi por causa disso que eu escrevi, mas dois dias depois a Anitta foi ameaçada de morte, assim, teve uma estrita firme com a Anitta que ela teve que sair de casa. Eu escrevi um texto no bagulho, firme, só que dois pontos que não foi o texto pro ar, porque eu sou homem, isso aí não foi só o Tuba, não, que me bloqueou aqui, o Tuba geralmente que me bloqueia. Porque eu sou homem e porque eu falava assim, ó, a galera me chama de machista, mas aí a galera invalidou meu texto inteiro porque eu escrevi que eu era... Tipo, a galera me chama de machista, mas... Não, eu tava explicando por que que acham que eu sou machista e porque eu não sou, tá ligado? Eu não sou machista, cara. Não, não pode, cara. O Lopopapos perguntou qual a Anitta, é a MC Anitta. É a MC Anitta. Eu vou no banheiro, vai, conversei. Justamente porque os caras se prendem no espantalho que eles criam, eles criam umas expressões assim que são expressões triggering, tá ligado? Que você não pode falar. E aí, o que que eles estão ganhando? Eles estão ganhando o debate basicamente tirando o vocabulário da outra parte, porque você não pode falar nada porque... Ah, eu conheço já seu tipo. Ah, você vai falar isso, você vai falar aquilo. Sendo que, velho... Primeiro que nem todo mundo que tem uma opinião válida tem um vocabulário vasto bastante pra evitar certos clichês, tá ligado? E segundo que nenhum clichê deve ser evitado só porque você não gosta. Nossa, e é o segundo amazoquismo retrô que eu fico bem puto, assim, com a situação dessa turminha. O Janjão falou agora... Vou pegar uma bebida e já vem, peraí, rapidão. Ô, caralho. O Janjão falou agora há pouco... Filho da puta não, Rinks. É slug shaming. E você fala isso brincando, mas quando o Rinks voltar ele confirma. Faz meses que eu e o Rinks falamos no PVT, velho, questão de tempo até não poder mais falar filho da puta. Não é, velho, porque eu até... Às vezes a gente passa uns textos no PVT, um dos bagulhos progresistas. Você não é esse level se você não quer comentar pra não... não aumentar muito o assunto, porque a gente tá no geral do mesmo lado e seria só punheta. Mas tem uns negócios, tipo, uma universidade aí que... eles criam uns safe spaces de, tipo, lugares em que você não pode falar. E aí a pessoa confunde o discurso do isso aqui é um discurso machista ou isso é um exemplo de um discurso machista. Elas não sabem diferenciar mais isso, tá ligado? E aí em universidades e lugares assim, eles estão basicamente tirando o direito de alguém falar, porque vai que alguém tem algum trauma quanto a isso. Então você não pode falar assim, estupro é ruim, porque essas pessoas só vão escutar a parte estupro, tá ligado? E aí elas vão... Você cria um safe spaces e você... Basicamente você tira tudo o que a... Voltei. Existe, tudo que a pessoa poderia usar pra melhorar como pessoa, pra ser um pouco menos fraca e pra poder enfrentar o mundo, você tira isso, você cria uma bolha e coloca todo mundo dentro dessa bolha e você espera que todo mundo seja assim e que todo mundo respeite essa bolha, sendo que, velho, é basicamente um... Tá ligado aquele ditado de que não pode mimar seus filhos? Só que você tá mimando o mundo inteiro. Você tá tirando todo mundo da... Acontecendo muito engraçado. Você tá tirando todo mundo da realidade porque as pessoas não conseguem enfrentar a realidade, velho. Ô, Rinks. Ah. O... O Janjão falou zoando aqui agora há pouco. O que que é? O Janjão falou no chat zoando agora há pouco. Não fala, filho da puta, que é Slugshaming. Aí eu falei pra ele que a gente tá antecipando esse momento a eras, assim. A eras, eu e o Celos tamo falando assim, velho. Eu já cheguei... Uma vez, quando começou a pegar firme também, eu já cheguei pro Celos e falei assim, velho. Mas o Kizum Retro vai acabar em muito breve, assim, tá ligado? Não vai mais... Não vai mais ter. Não tá dando mais. Não tá dando mais. Não, mas sério, eu falei assim, velho. As coisas que a gente fala lá, ninguém vai suportar na internet. Porque a internet... Cada vez mais a galera tá achando bonito fazer esses negócios, tá ligado? É, é só... Eu vejo por eu mesmo, velho. Tanto que eu... Eu tive que me justificar e ficar procurando umas palavras minuciosas na semana passada pra falar do... Do caso da Rachel Brick, tá ligado? Estou com medo de que alguém possa tirar do contexto do modo, assim, mal-caratista e se ofender ou falar pros outros que eles devem se ofender com o que eu falo, com o que a gente fala. Isso é... Depois que eu pensei, cara, só de eu ter que pensar isso já é um negócio que... Puta que pariu, cara. Não, e sabe qual que é o contra-ataque também? Que é um contra-ataque muito recorrente em toda essa geração que reclamam da primeira camada, né? É tipo assim... Ah, mas desculpa aí. Então você tá sofrendo por causa disso? Por não poder falar palavrão na internet? Tipo, eu não tô sofrendo, tá ligado? Por não poder falar palavrão na internet. Nem se compara com o sofrimento de ninguém. Mas você também tá usando o sofrimento de mulheres pra justificar aí tua política na internet, tá ligado? Tá usando o sofrimento de todo mundo aí pra fazer sua agenda, velho, tá ligado? Eu não. Eu só quero fazer uma zoeira só na internet. Um negócio muito engraçado é que é justamente esse. Tem muita gente que fala, né? O homem não tem que se meter no feminismo porque é uma luta entre as mulheres e o cacete. E aí quem que fala isso? Quem que sai falando isso é o homem, tá ligado? Não, mas você é homem, você não pode falar. Só que é o homem falando. Eles vão se distorcendo, assim, porque eles precisam expressar a opinião deles de algum modo, tá ligado? É muito importante pra eles ser... ter um pouco relevante, assim, numa camada social que quer existe. É questão de tempo. Eu tava pensando aqui. Até porque eu costumo falar muito, principalmente quando eu tô irritado com a pessoa, eu falo que o cara foi um tremendo pau no cu. Daí até alguém virar pra mim e falar qual o problema de dar o cu, velho? Isso é muito legal, puta, né? Não, na real, eu já vi gente, assim, tipo, não necessariamente próxima, mas gente brasileira que eu conheço no Twitter falando que a expressão pau no cu é resquício da cultura do estupro, que eu tô ligado. O Rick falou aí, tipo, pergunta se você tá sofrendo de não poder falar palavrão. Não é que não poder falar palavrão, é de como diminuir o QI do debate, assim, de como a gente tá perdendo a noção de prioridade. Uma questão que é séria, quando você fala que o cara não pode falar pau no cu, tá pegando uma questão que é séria, de uma luta séria, de gente que é assassinada, que é espancada só pra ser gay e tá transformando numa brincadeira. É, você tá ridicularizando a luta dos caras, tá ligado? Tipo, falando uma expressão que existe há, tipo, 40 anos que nunca fez mal pra ninguém. Não é isso que mata homossexuais, tá ligado? No mundo inteiro. Deixou de ser gay porque falaram pau no cu, tá ligado? Não, e ninguém nunca morreu por falar pau no cu, tá ligado? Não é essa a luta que você tem que lutar, cara? É outra coisa que você tem que fazer, velho. O cara no chat aí falou que tem um amigo que a gente costuma falar, por exemplo, aí nego falou não sei o que, ele tá evitando falar esse nego. Cara, pra quem não sabe, eu sou negro. barrar de falar nego igual a padaria que não quer mais chamar o bolo de nada. Não, esse bagulho aí é incrível. Isso daí me ofende mais do que qualquer outra coisa que você possa falar. Tipo, não, não vamos falar nego porque pega pesado com os caras. Não, você baniria. Pega pesado com os caras. É que recentemente teve esse meme aí do nego alguma coisa, né? Não sei se vocês chegaram acompanhados. Sim, no WhatsApp. Tinha um negro cientista, assim, e aí escrito na imagem, nego inventa. Esse esquema, assim. E aí, eu vi site falando como esse tipo de coisa não é racista e como devia parar de existir. Então... Porque isso é um racismo velado de não sei o que, de não sei o que lá. Esse nosso colega aí que falou não é uma coisa. É uma expressão estética da língua porque nego é uma palavra que soa bem e sai fácil, tá ligado? É um jeito fácil de você se referir ao nego. Não, sabe o que é o detalhe? O negócio é o seguinte, se você, me parece que as pessoas que reclamam isso aí elas não têm contato com nenhuma pessoa negra ou pelo menos elas não têm contato com nenhuma pessoa negra que elas têm algum laço afetivo tipo amigo, etc e tal. Porque quando você tem algum amigo que é negro, não que você vai fazer piada com ele quando você é negro, só que você vai falar e aí negão e aí negão e aí não sei o que lá. Você vai falar, tá ligado? Porque tipo, por exemplo, se você é uma pessoa que zoa todo mundo eu zoa todo mundo xingo o suroco, xingo o neozão, xingo o celos. Se eu não vou falar tipo, se eu é negão e aí não sei o que lá, aí, pô, não vai me preconceito também com o cara, tá ligado? Não é a expressão, é a ideia de que essa expressão pode ser negativa, é isso que... É, é o jeito que você fala, é o jeito que você fala. Todo mundo me chama de negão e eu sei que é carinhoso, agora quando a pessoa fala negão e coloca nesse negão uma conotação ofensiva, sei lá, minha mãe me chama de urubô. Essa molecada, velho, nunca brigou na vida, tipo, é sério, nunca brigou assim de brigar na vida real, cara a cara, assim, que quer fazer parte de uma coisa, tem um tweet muito real do bom senhor e é quando teve aquela passeata de abril contra a Dilma e tal e tava a galera falando ah não, não tinha negro nesse lugar e tal e aí era tipo, ele falando ah não, post no Facebook não tinha negro na passeata e aí tipo, 500 pessoas brancas curtiram, tá ligado? Porque é isso, velho, os caras não tem nada nem a ver com a política do que tá em questão, eles só querem fazer parte do negócio e aí é um vexamezão assim, é muito feio, cara. É, tem várias coisas aí pra ser, ô Surox, fala um tema polêmico aí, você tá muito quieto hoje, cara. Não, eu tinha falado no chat que o Celo só tá aqui por causa de cota hoje. Ô, Sabe o tema polêmico? do Hinks, faz aquele pulo que agacha e carrega o pulo pra cima do boneco aí. Assim? É... Vai demorar um pouco aqui pra aparecer. Isso, esse mesmo. Vocês falam que Dragon Ball é um lixo, é impressionante a influência de Dragon Ball nesse jogo, cara. Essa pose dele pulando é 100% do Goku criança. Não, não. É que você nunca leu, agora o negócio é assim, então vamos entrar na polêmica Surox, já que o Surox tá falando pouco, a gente vai enfiar o Surox no meio da fogueira. A gente vai explicar, o Surox é um cara que ele não gosta de Dragon Ball, ele não gosta de One Piece, mas ele gosta de Cavaleiro do Zodíaco, velho. Porque é muito superior, cara. É superior no quê? Eu acho que é o quê você constar, tá ligado? tipo, eu gosto de Dragon Ball, o pouco que eu tenho contato com One Piece eu gosto também, Cavaleiro do Zodíaco eu não gosto, eu nunca gostei, mas eu acho que é completamente possível você racionalizar, gostar de Cavaleiro do Zodíaco, gostar de Sailor Moon, gostar de qualquer coisa Cavaleiro sim, Bleach não, o Surox gosta de Bleach. Você gosta de Bleach? Não, mas eu digo... Bleach é bom! É um negócio que você pode gostar, você só não... você não precisa... nem tudo você precisa explicar, tá ligado? Por que que eu gosto disso? Por que que eu gosto da coisa? Você só gosta do bagulho. Tem gente que gosta de Hunter, Hunter, cara, isso daí é um absurdo, velho. A pior... Ele sabe... Sabe o que é o negócio? O Surox, ele sabe o que a gente gosta, ele zoa, é isso aí. Eu assisti aquele bagulho até a saga da Quimera, que é uma bosta, eu não consegui terminar, porque a pior saga do bagulho... Sabe o que o Surox faz? Ele pesquisa assim, qual é a melhor saga? Aí tipo... Essa da Quimera é disparada, a melhor saga do universo. Nossa, velho, é muito bosta, cara. Qual a melhor saga? Aí ele cata e fala que essa é a mais bosta. Tipo, eu parei nela, parei nela. Não, eu vou falar pra vocês onde eu parei. Eu parei no episódio que o cara está lutando com uma Quimera Chita, lá, que ela sai correndo e tipo... Velho, que bosta de episódio, velho. Eu confesso que o começo é bem ruim. Não, não. É uma bosta também. Você não gosta de Yu Hakusho? Não, Yu Hakusho, Shurato. Qual os anime que você curte aí? Os anime que você curte? Tem Yu Hakusho com Shurato, velho. Não, eu estou falando dos anime que é uma bosta, velho. Tipo, eu não gosto de Yu Hakusho nem de Friends, tá ligado? Não, são ambos animes. Os Rurox falam de sacanagem, pior que eu não estou falando de sacanagem, eu acho uma bosta mesmo. não, é sacanagem, galera. Não é, não é. Não é, não é. Não, não, você está zoando. Não, não é, é true mesmo, é uma bosta esses desenhos aí, cara. Eu nunca peguei, isso aqui é um negócio que eu nunca fiz, eu nunca peguei todas as estrelas desse bagulho aqui, aí hoje como eu estou com o Save State eu vou pegar, desculpa. Ou não, né? O Afro está se revirando no Twitter agora. Sei lá, esses anime velhos, assim, eu só tive contato realmente com o Dragon Ball, tá ligado? Eu não assisti o Rock Show quando eu era moleque, não, não, não assisti Shurato, não, não assisti, sei lá, isso tudo que é entre, é cavaleiros, assim, isso tudo que a galera gosta só por nostalgia, assim. Não que seja errado gostar de algo por nostalgia, eu acho inclusive certíssimo. Só estou dizendo que, tipo, a única coisa que eu gosto dessas assim, é de Dragon Ball, e, mas você tirar o, o valor que você tira de Dragon Ball, é muito maior do que o da nostalgia, porque mesmo você gostando, não, é uma execução boa ou não, é um negócio que influenciou, tipo, tudo, tá ligado? Tudo que existe hoje é por causa de Dragon Ball. Bem sério. Lula, o PT é por causa do Dragon Ball. Eu gosto de, de Cavaleiros do Zugiaco pela nostalgia, hoje analisando, assim, sendo bem crítico, assim, o troço é bem ruim. É muito ruim. Dragon Ball, eu entendo a galera, porque a galera assistiu o anime, né, eu entendo a galera reclamar, principalmente pelo tanto que enrola. O mangá, meu, eu não achei, é igual um filho da puta, hoje em dia nem tanto. Praticamente 10 anos da minha vida lendo igual a um retardado. Eu não achei um autor, nunca, que representasse, em quadrinização, cena de ação igual a Autoriama. Com o mesmo nível de fluidez, de você entender tudo o que tá acontecendo. O pior é que eu acho que, uma coisa que sempre me falaram, tipo, uns caras que eu conheci quando eu tinha, tipo, 12 anos, assim, e já, eles já acompanhavam One Piece, e ele, eu lembro até hoje que a justificativa do cara pra gostar de One Piece era justamente essa. Não, eu consigo entender as lutas, tá ligado? É o único mangá que eu consigo entender as lutas. É, é basicamente isso que você tá falando. É, o cara, mas o cara realmente... bonitíssima, mas tem artigo, é que eles não traduziram em português, eu li. Achei um posto que em japonês, você consegue entender as figuras, que o cara explica, tipo, onde, como guia o seu olhar, como cada quadrinho guia o seu olhar pra entender o movimento, a localização, o posicionamento geográfico de cada um, e isso que é Dragon Ball. O troço é muito absurdo. Não, o Toriyama, eu acho que é um cara que ele faz os negócios no carinho, no carinho demais, assim, tá ligado? Tipo, se você tem aquele negócio de que, ah, não, todo personagem do Toriyama é igual, mas é porque, justamente, ele tem carinho por esse estilo, não acho que o Crono é daquele jeito por preguiça, tá ligado? Ele é daquele jeito porque é o jeito que o Toriyama acha melhor mesmo. Qual as coisas que você curte aí no CDZ, Surox? Explica aí, CDZ, Panais. Explica aí, porra, eu curto, mano, do mesmo jeito que eu gosto de, sei lá, qual o outro anime que eu gosto. Qual o outro? Isso, qual o outro? Pior que não tem muitos animes que eu não gosto, porque eu não sou uma pessoa que gosta de anime, eu gosto, tipo... E de série? O que você curte de série aí que você tá curtindo? Demolidor, você gostou ou achou uma bosta também? Eu gostei, não, eu achei, poderia ser melhor, mas, 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 pra Marvel. Mas você vê que é uns comentários que vem assim, só pra incomodar, tá ligado? Não, pro nível da Marvel tá bom. Pro nível da Marvel? Tá ótimo, cara, tá excelente, cara. Isso é arte, tá ligado? Isso é crítica à arte, assim. Não, cara, você pega qual o outro seriado ruim de super-herói? Qual o outro seriado ruim? Calma aí, calma aí. Gotham, Flash. Não, Flash é ridículo. Flash não tem... Qual? Não, Arrow, não é Arca. Não. As aventuras são super bons. Smallville. Não, Smallville é nível Flash, ter Flash. Tipo, é a mesma coisa, tá ligado? Você pegar Smallville de 10 anos atrás, a mesma coisa que ter Flash. E o Superman, não Smallville? Tinha uma série do Superman mesmo. Puta, cara. Essa era boa, essa era boa. Excelente, essa daí. É melhor que o Demolidor novo. Tá, tá pau a pau. Tá pau a pau. Não, mas eu acho que de super-herói, o Demolidor foi a melhor série até hoje, assim, ever. Porque o resto, cara, o resto é uma bosta, The Flash, pra mim, disparado, pior. Disparado, assim. É tipo um remake de Smallville pior, tá ligado? Pelo menos o cara de Smallville era gostoso, velho. E o agente de South Shield? Não, cara, isso deve ter eu faço melhor, cara, em casa, assim, com o celular. Não, sério mesmo, é muito ruim, cara. Ai, que top. Fala uma luta da hora, aí, de Cavaleiros. Uma luta que você falou, nossa, essa foi top demais. Dos velhos ou dos novos, velho? Ah, apesar que Hades não teve luta ruim, mano. Hades é, tipo, o perfeito. Perfeito? Ah, quem tá pegando a dúvida aí do anime perfeito, você vai acabar de achar aí. Mano, eu acho que é o canon, o irmão do saga, o canon de gêmeos contra o Hadamanks. A luta é um bicho. Como você me fala que não teve luta ruim, velho? Pera que eu não lembro mais da saga de Hades. Falou e disse. Ó, o Samuel concorda comigo, cara. Não, mas ô, Agents of S.H.I.L.D. é assim, se você, se você assiste, você tá errado, cara. O seu gosto é ruim. Não existe gosto pessoal, é ruim, não tem o que fazer. Pelo que eu entendi, a galera guliu Agents of S.H.I.L.D. porque encaixava no universo e de repente não encaixa mais, né? Então, Agents of S.H.I.L.D. ele o negócio é o seguinte, o criador, que é o Joshuaddon, ele falou que ele só fez a série pra ver se dava certo de fazer. Como assim? Ele falou assim, ah, só fiz pra ver se eu conseguia. O quê? O quê? É sério, ele falou que só fez, se lê na entrevista é exatamente isso que ele falou. Ele falou que só fez pra ver se ele se conseguia fazer, tipo, não ser sincero, mas tipo assim, bater. Pra ver se ele conseguia uma grana. Ele falou assim, ah, pra ver se ia dar certo o bagulho, tá ligado? Pra ver se vai colar, exatamente. Meu Deus, esse chefe aqui, eu não sei como faz não, véi. não acrescentar um canon, mas usar coisas no canon, é tipo Metal Gear por Time Wops, assim. A hora que ele pular, você pula. Porque aí, você pula junto com ele, e ele não te acerta. o Mazurkismen é esse chefe. Filha da puta. Nossa, cara, impossível esse chefe. Não, a hora que ele pular, você pula junto. Pula pro lado, assim. Olha, ele vai, pula. Quando o deck aqui tá atrasado. Mas você não toma dano de contato com ele? Toma. Então, quando ele pular, você pula junto, os dois sobem ao mesmo tempo e não tem contato. Não tem jeito de matar esse chefe. É foguinho, caralho. É impossível. O jogo é quebrado. Mas eu tô te sugerindo, animal. É, eu vou ter que passar de novo. O H-Heist aí falou que, que é o cara que não gosta de gordo, né? O H-Heist. É, o André. o André. Ele fala esses negócios na inocência. Não, não é não. A gente discutiu e gordo não merece mesmo. E gordo não merece mesmo. Não, o Rottier, o Rottier, ele falou que o gordo tem a mesma prioridade que uma grávida numa fila. Isso é um absurdo, cara. Isso aí, tipo, imagina, eu perguntei, não, mas se tiver três velhos sentados no banco prioritário e chegar um gordo e ele, tipo, ele tira o velho do banco, tá ligado? Não tem sentido, velho. Mas isso não acontece, né, velho? Aí tá, tá, tá aí nesse maravilhoso, fantástico mundo do surox que ele usa pra estificar as coisas que ele fala. Não, é que tem lugar que tem, tem bagulho pra gordo, né? Que eu acho um absurdo. Sim, mas ele não vai nenhum gordo chegar e tirar o velho do, 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 Ah não, mas se o gordo tiver sentado, o velho não vai sentar, cara, porque ele tá na leia ali. Não, é que a gente tem que traçar bem a extinção de gordo mesmo. Tem gente que só ele tá em pé já tá fodendo o joelho. Ah, mas daí é problema dele mesmo por ser gordo, velho. Não, vem assim. Não, claro que é, velho. Eu acho que tem muita gente que acaba se escondendo no escudo da, ah não, genéticas, ah não, é difícil, não sei o que. Mas, querendo ou não, tipo, é uma coisa que existe, tá ligado? Tem vezes que é crônico o bagulho, o tiroide, o cacete. Mas o negócio é que tem gente de mau caráter que usa isso pra justificar a própria preguiça. Ah, tem que andar com a carteirinha da tiroide, então, velho. Não, não tem, aí entra naquele negócio que eu tinha falado pra você semana passada, não tem que andar com a carteirinha nenhuma, cara, se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser ser gordo, eu sou, velho. Não, não, beleza, você vai ser gordo, mas você vai ter o comprovante que você é gordo pro caso da tiroide, cara. Não, não quero comprovar porra nenhuma, eu quero ser gordo e pronto, acabou. Não, vai ser gordo, mas rouba o lugar da grávida na fila, Só que você não, 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 não tem que ter nenhum filho, Ah, então, mas tudo bem, aí vai, mas isso que eu tô falando, aí vai do bom senso exatamente do outro cara, né? Mas o gordo não tem bom senso, velho. O gordo não tem bom senso, mano. A diferença, a diferença entre gordo e obeso, você percebe a olho ou não, Não, sim, tudo bem. quando a pessoa realmente tem um problema e realmente precisa ficar sentada, é visível. Tá, mas aí a pessoa que tá no banco normal te dá, sei lá, fala assim, ô gordo, senta aqui. Nossa, não é que ele não consegue nem segurar a risada, velho. É absurdo isso, ele consegue segurar a risada, cara. Ele não consegue segurar a risada, velho. É porque gordo é um maguro muito, é muito chato, velho. Não, sabe que eu fico puto, cara, é que imagina, imagina se o Brasil comece a ser igual aos Estados Unidos, que tipo, o cara é gordo, ele pega o carrinho e vai, sei lá, fazer compra, tá ligado? Cara, isso é um absurdo, cara. Se você é gordo, primeiro, você não vai pegar um carrinho elétrico, tá ligado? Isso daí é muito absurdo, não entra mais a cabeça. Pior que quando eu era criança, nem é porque eu era gordão, eu só queria, porque nossa, deve ser muito foda de dirigir isso aqui no mercado. Imagina, cara, o cara tem, sei lá, 140 quilos, daí ele pega um carrinho só porque ele tem 140 quilos, velho. Ah, põe no seu cu, velho. Isso daí tá tudo enxerrado. É o famoso gordo de scooter, cara, isso daí é um... Sabe o negócio que eu queria andar? Eu queria andar aqueles bagulhinhos, como que é o nome? Esqueci o nome daquele bagulho. O Shurrock deve saber que o criador do bagulho morreu andando nele. Nossa, começou o drama do Hinks de novo. Tem um... Tem uma sede lá onde eu trabalho, velho, é... Segway, Segway. É, o Hoffman falou ali, o gordinho do Segway. É. Por que você não tá bateria no chefe? Não, não, não adianta, não adianta. Cara... É, esse de gordo até entra um pouco no... Entrando um pouco no negócio do progressismo do liberal, tem uma entrevista aí, até meio famosa, rodou uns sites aí, de tipo, uma mina que tava... Ela era tipo obesona, assim. Obesona? Obesona. E ela foi num programa de TV, sei lá, falar sobre como é ser gordo, qualquer coisa do tipo. E aí, o... O cara da plateia perguntou, assim, tipo, ah, mas o negócio é que... Não é uma questão de ideologia você ser gordo, não é político você ser gordo, tá ligado? É, é uma coisa que atrapalha a sua saúde, pá. E aí ela começou a falar, não, mas tem uma coisa na sociedade hoje em dia que eu chamo de healthism, que seria tipo um saudismo. E que as pessoas, elas querem obrigar as outras a serem saudáveis e eu me sinto oprimida por isso. E aí vai tomar do seu cu, né, velho? Tipo, o que que você fala pra uma pessoa dessa? Ué, você quer se matar, explode o coração aí de gordura, eu não tô nem aí. Só que não vem sentado do meu lado no cinema, velho. Não vem sentado do meu lado no cinema. Só isso, cara. Não vem sentado do meu lado no cinema. Não vem ser gordo comigo no cinema, porque o cara gordo tem que comprar dois lugares, se o cara... Se o cara tem lugar na fila especial, ele tem que comprar dois, três lugares, velho. Na moral. Dois, três lugares. Cara, eu tava no cinema, agora você me lembra, eu tava no cinema assistindo Vingadores, tinha um gordinho, o braço dele era bem assim, ó, ó só, esse é o pior programa do Brasil, cara. Ele tinha o bracinho, assim, só que ele não era defeito, ele não tinha defeito nenhum, ele não era defeituoso, nada, assim, não tinha problema. Ele tinha o bracinho, assim, normal, tinha o bracinho de tiranossauro rex, ele era gordinho, e aí, tipo, a cada três segundos do filme, cara, qualquer coisa que acontecia na tela, ele falou assim, o louco, meu, o galé, velho, e ficava assim, pulava na cadeira, velho, minha mulher começou a ficar estressada, minha mulher que tava do lado dele, cara, minha mulher começou a ficar estressada com o gordinho, cara, puta que pariu. Viu, ó, eu vou, como, como, tem muita gente hoje, eu vou jogar o 2, pode ser, ou vocês querem escolher outro jogo aí? Por mim, tanto faz, velho, quem tá jogando é você, a gente tá, tá, tá aqui só, o jogo é só o background pro programa de verdade, né? Eu vou jogar o 2, eu vou jogar o 2. A galera, a galera vota aí. Vota aí, o 2 é legal, o 2 é melhor que esse aqui, Adventure. Não, e outra coisa, esse bagulho de gordo, velho, agora que eu tô pegando o fretado, velho, eu tava, eu chego no fretar, não, sério, escute, escute. Velho, a sua escolha de palavras já tá engraçada, cara. Cara, eu tô no fretado, eu entro 5 e meia no fretado, 5 e meia da manhã, eu chego no trampo 8 horas, ou seja, eu fico 2 horas na porra do fretado, quase. Daí, beleza, eu tô lá dormindo no fretado, 5 e meia, daí um filho da puta, senta do meu lado, velho, mas ele é gordo, ele é tipo maior que o Hinks, e velho, ele me espreme. Eu sei pra você assumir que o cara é maior que eu, o cara é gordo mesmo, hein, mano. o cara era muito gordo, velho, porque, tipo, eu ficava encostando nele, não tinha o que fazer, porque ele teve que levantar o bagulho que dividia os bancos, pra ele ocupar metade do banco. eu tinha outra opção, eu tinha que ficar... O Surox vai no nome cítico, cara, velho, que fantástico, velho. eu fiquei quente, cara, porque eu não tinha outra opção, porque eu tava encostando na lateral inteira do gordo, velho, tinha um bagulho me esquentando ali, velho. Ai, 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 que fantástico. Gordo fóbico. Surox é o melhor. Continuem gordos. Se vocês verem Surox na rua, por favor. A tipo fóbico, não é? Existe? O gordo já é uma expressão opressora por si só, tipo, é a de... Você tem que usar a gordura, a de positagem. Depois dessa história que vocês viram, o Nelson e o Maciel foram andar num raft pelo mar, porque não foi traumático o suficiente uma ilha só pra eles. Os caras se casaram no meio do mar, assim, já vai ninguém olhando pra eles. É bonito. Não foi traumático o suficiente uma ilha, aí eles vão pra ilha de novo. Filha da puta você, Nelson. Por quê? Porque o cara é gordo. Mas Surox, você se odeia, porque o Surox acha gordo. Agora é sério, você se odeia mesmo? Eu odeio, cara. Não, é sério. Eu penso assim, se eu não fosse tão gordo, eu ia estar muito melhor. Quantos quilos você pesa, não é, Surox? 90 e quantos? 82. Não, não mente pra galera, você já saiu da academia, deve estar com uns 90 agora. Não, 82. 90 e pouquinho. Cheguei de bicicleta aqui. Surox, você acha que sua namorada tá vacilando com você, que ela pode pegar um cara mais magro? Cara, a namorada do Surox, ela pode pegar um cara mais magro, mais bonito, e muito mais gente boa. E muito mais gente fina. e o Surox ainda, cara, o Surox tem que agradecer todos os dias de estar com a Bia, cara, que o bagulho é, tipo, é sério, a Bia é, é tipo, a Suzana, é quase, a Suzana tem que disputar com ela pra ver o que é melhor, cara, tá ligado? O que é mais paciente. Mais rico, o Samuel falou, mais rico, aí tá fácil. Mais rico não, aí ainda não tinha mulher não, cara. Foda-se, essa história do meu zon, meu zon bosta. Primeiro que nada impede da namorada do Surox gostar de gorda, é bem comum. Segundo que o Surox não é gordo. Não, tem uns... O Surox, ele é conceitualmente gordo, assim, tipo, ele tá acima do peso, mas ele não é gordo. Que acima do peso, véi? Essa pessoa é gorda. Pô, o bagulho é aventura mesmo? O Guilherme falou que eu tô mais maromba nesse jogo, é porque não pode vacilar depois que casa, né, véi? Você tem que manter o interesse da... da companheira. Deu bem a Maciel aí. Olha, olha essa... Como que você faz... Olha a velocidade que o rei fala, véi. A velocidade dele abrir a boca é completamente fora da velocidade do texto, né, véi? Não, mas olha isso, cara. Eu tô indo mais rápido do que eu consigo. E você olha pra cara dele e tá frenético. É, ele tá... Deve ter formiga no trono ali. E o gordinho tá só assim, né? Beleza, beleza. Vamo, 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 vamo. Vambora. Não aconteceu em nada, véi. Vambora, vambora. Agora ele é Trump, ele não é mais gordo. E esse cabelinho de Ash Ketchum? Fantástico demais. O cabelo que eu ainda tenho é que tá assim mesmo, cara. Tá vazando pelos lados, assim, atrás. Tá horrível, tem que cortar. A Marcial já aceitou que você vai ficar careca? Ela tá de buraco. Tipo, na real, eu vou no... Eu acho que eu vou no dermatologista se parece que você manda mesmo. Dermatologista? Por que isso? Não é dermatologista pra... Cabelo? Pra cabelo, não. Lógico que é. Acho que é, acho que é. Dermatologista, véi. Sim. Olha que... Olha que jogo muito melhor esse aqui, cara. Que bom que a gente jogou hoje, porque eu nunca mais vou jogar. O Lucas é do KKGC3 do Adventure Island. Oi. Sensacional, véi. A Marcial falou, aceitei mais do que ele, inclusive. Ô, Nelson. Preciso de uma ajuda sua, cara. Esse ano eu tô torcendo muito pro Yankees. Até agora, eu só não assisti dois jogos do Yankees. O de hoje e o outro dia que eu perdi. E eu gostaria muito que você me arrumasse um new era da hora do Yankees, assim. Puta, pera que eu acho que eu tenho... Tipo, os primeiros boné abarreta que eu comprei eram na época que não era moda, assim. Então, só tinha realmente de time, tá ligado? Eu devo ter algum dos Yankees só de poser aqui. Mas, pera aí. Que porra é essa, cara? Alguém me explica como funciona esse jogo aqui que eu não sei, cara. Não sei o que é aqui. O Gigi apertou se eu vou tomar remédio que deixa a brocha. Não, isso é... é uma das coisas que mais impediu de ir até hoje, assim, tá ligado? Mas eu vi que é tipo um por cento dos casos que acontecem. Não, não, mas não deixa a brocha. É testosterona. O negócio é a base de testosterona. O negócio é assim, você vai tomar e você vai ter que fazer repulsão depois. Normal. É que é um negócio que justamente a queda de cabelo se dá por excesso de testosterona. Então eles diminuem um pouco. Não, não. Não é não, Fih. Lógico que é. É a queda de testosterona. Não, a queda de cabelo é por mim da testosterona e aí o remédio diminui a testosterona. Toca a punheta, cara. Toca a punheta. Se quiser eu passo uns vídeos da hora pra você. É, a gente perguntou se esse é o Zelda 2 do Adventure Island. Com certeza, cara. Que bosta de jogo é esse? Mas é, pena que Zelda 2 é bom. Bom? Você já fechou o Zelda 2? Não. Então, um dia eu tentei fechar o Zelda 2 e foi a pior experiência da minha vida, cara. Sem save state. Sem save state. No Zelda 2 eu vejo o valor dele. Não sei se ele foi muito bem executado até porque eu não joguei só em vídeos e playtruz e tal. Mas eu eu entendo de onde podem vir possíveis elogios. Mas assim, eu não terminei Zelda 2 da mesma maneira que eu não terminei Demon's Souls. E os dois são basicamente o mesmo jogo em épocas diferentes. Nossa, não acredito. Eu não acredito. Eu vou sair desse canal. Pode sair. Isso aí foi intenso meu, AstroRogs. Foi intenso. Eu não sei se isso foi direto pra mim. Não sei. Ô, AstroRogs, é... Perguntaram se eu tenho namorado agora. Agora? Eu não sabia se tu gostava de mulher. Desculpa aí pra todos os homens que queriam vocês tão me zoando. O Tueiro falou o Zelda 2 é tipo o Dark Souls da Nintendo, né? O Zão precisa jogar. Não, mas é um... Eu entendo a similaridade. Não é! Quem que falou? O Tueiro? Vai que tomar no seu cu, Tueiro. Cala a boca aí, velho. Que babaquice, caralho. Vai cair nessa do Celos aí. Não dá não, velho. Bagulho ruim demais. Vai cair nessa do Celos. A galera não só concordou comigo como no Pac-1 e 2 todo mundo concordou também. Não, eu ardei. Souls é tipo... Dark Souls é... É o meu jogo favorito da geração passada, tá ligado? Eu joguei todos sim. Nossa! Inclusive, o único jogo do Hidetaka Miyazaki que eu não terminei ainda foram os do... Os Armored Core e eu já encomendei o Armored Core 4 aqui. Pesada a pergunta. É tomado copado, Zé. O que que ele falou? Se a Bia ficar gorda, fica ao lado. E aí? E aí, Strox? Eu já falei que o meu parâmetro é... Passou do meu peso, sai fora. Mas e se ela... Você não quer ter filho com ela? Vai ter filho? Não, mas... Pera aí. Aí também não, né? Mas se desandar, se desandar. Tipo, desandou depois de ter filho. Aí tem que... Aí tem que auxiliar, né? Mas se não quiser... Olha só que... Nossa, é muito palocu, cara. Como é que esse cara tá vivo ainda, velho? O cara não conhece o amor, realmente. Não conhece o amor. O Strox é o... O retardado mental, cara. Muito velho. Alguém... Alguém vai ter que pegar um... Um guia aí, galera. Que eu não sei absolutamente nada que eu tô fazendo aqui nessa porra, velho. Presta atenção, você tá batendo no Tails do Sonic. Acabou de ficar melhor esse jogo, na minha cabeça. Pô, pera que é o Tails mesmo. Olha lá, olha lá, Strox. A Beltran, você falou que ele também não te ama mais, ó. Cadê? Você falou também? Ela falou que você não ama ela. É, porque a... A Pan-Nauri também é gordinha. E aí, você não gosta dela, mas... Qual o nome da menina mesmo? O Fifty Shades of Nana? A Lika, a Lika, a Lika, você vai amar ela pra sempre. Porque a Lika tem, tipo, eu carrego a Lika com o braço, assim, ó. A Lika tem, tipo, essa altura aqui. Eu tô sentado, tá? A Lika tem essa altura aqui, assim. Ela tá aí, a Lika. Dá pra fazer subindo. É um acidente de trânsito que se repete. Eu acho que essa é a melhor definição, assim, dos últimos tempos, cara. Ô, Rix, eu acho que você tem que ter um power-up pra suas plataformas aparecerem, assim. Não, sim, mas é que... É só... É como eu tô com... Dando um pouco da minha lógica gamer. É assim, mas como eu tô com... com o save state, eu acho que eu quero ver... É, então. Eu quero ver o que tem ali depois. Eu vou... Falou, Jaijão. Jaijão tem que ir embora. Dá tchau pro Jaijão. Jaijão. Muito obrigado, Jaijão. Que você não seja como o Surox, uma pessoa horrível. Aquela... Não sei se vocês estão ligados no lore da Turma da Mônica, mas o Dudu, ele não gosta de comida porque a mãe dele dava papinha pra ele do gato Jaijão, né? Ela forçava a papinha, assim, no Dudu. Será que é por culpa dele ou... Tem nada a ver, é só uma coincidência. Será? Pronto, aí você pegou uma espada e você vai morrer no espinho na volta. Então, por isso que eu tenho que saber qual que é a ordem do bagulho. Pô, véi, você acha que as crianças que jogaram isso na época de internet, Famiglia, fi? Mas, galera, a criança já tinha o tempo inteiro. Gamer com certeza absoluta. Não sei se você sabe, mas... Gamer com convicção. Esse jogo aí saiu, ele... Não existia modo easy ainda. Eu acho que o Surox, ele tem que apanhar muito na vida. Vamos fazer um... Vamos fazer uma campanha. Bata no Surox. O Paulo tá falando, você tem que ir em várias ilhas antes dessa. Então vai em outras ilhas, para de bater em ponta de faca, véi. Peraí. Como é que o Hink sabe a altura dali, que é a Celeste Porto Alegre? Ela veio pra cá? Já vi, já vi. Já vi ela já, ao vivo, já em São Paulo uma vez. A liga tá... Tá aí no canal, não vi ela hoje. Tá. Tá. Pô, mas tem mais gente... Peraí, tem scroll down no bagulho agora? O Hink está achando que ele ainda está falando, tipo, a duas pessoas. Nossa, velho, eu tenho... Olha isso, cara. Cara, tá muito top. A Lika falou, já amei muito esse homem. Então, no bagulho foi firme mesmo. Mentira, mentira. Isso aí é mentira. Isso aí é falácia dela. É... Só deixa eu dar um OP aqui, que a Lika merece também. OP. O meu canal virou o novo Mirk para vocês, galera. Bane de... Bane de... Oh, desbane... Nossa, que fantástico. Tá, desbane ali, cara. Então, amor de Deus. Desbane ali, cara. Como que faz uma desbane, menina? Achei. Nossa, velho, que fantástico isso, cara. Isso foi a melhor coisa do dia. Eu sou muito ruim. Ai, meu Deus. Achei para mim, Syrox. Eu vou jogar o bagulho aqui. Ele nem se foi dele, ele teve a descente. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. É que o bagulho... O bagulho... Eu estou bêbado, galera. E tipo, o bagulho é muito ruim. Espera aí. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ó, vocês vieram voltar num bagulho que não era. É isso mesmo que tem que fazer. Agora que eu já estou aqui... Quebra-perda-cachoeira, eu sei, eu sei, eu sei. Mas agora que eu já estou aqui... UAAH! Toma dano nesses bichos. Parece que você nunca jogou nada da Fron. Para e espera o... Nossa! Levanta esse escudo aí, velho. Tá bom, pronto. Nossa, vocês repararam que... A Licka ia começar a soltar os fatos do rolo que eles tiveram. Completamente censurado. Baniu. Não, não pode, não pode. Isso aí é... Isso é perigoso. Melhor banir o bagulho. Banir o bagulho. Melhor banir o bagulho. Não, sério. Você conseguiu desbanir isso, Rogs? Desbani, caralho. Só que ela não sabe que ela foi disponível. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu... Deixa eu... É, bom, hein. Eu vou avisar ela aqui que ela foi disponível. Para ela reclamar. Beleza. Valei! Mais polêmica para vocês aí, galera. Bota uma polêmica aí. Não deu nem tempo ainda. Polêmica. Já esgotou tudo. Quer que acabe o programa ou acabe o programa? Higgs of Lion King com o Higgs morrendo no mesmo ponto toda hora. Vai, vamos... Tinha falado no chat no... No começo do... Guardofobia já foi. Do site novo do Igarashi. Vocês viram o... Não. Site novo do... Ah! Ah, surpresa. Eu não sei que porra que é essa. Não entrando porque eu estou trabalhando muito. Não, é um bagulho... Pelo que eu... O que eu entendi. Espera aí. Eu não entendi. Você tinha passado e você deu... Deu low state. Eu não sei o que aconteceu também. Eu estou... Acho que eu já passei da conta aqui. E daí? Então. É um site que você entra e tem o... O Igar sentado no trono, assim. E ele manda você escolher um... Um chicote ou uma espada. E aí conforme você vai escolhendo... Você vai liberando os negócios, assim. Tipo, você pode votar várias vezes. Então, eu fiquei votando no... No chicote. E... E aí com o tempo foi... Tipo, foi liberando os negócios. Daí eu entrei num clã. Ele me deu um nome e o cacete. E aí ele... Tá. Ele vai falando os negócios. Tipo, ah, se... Se destruir o seu castelo, você vai lá e constrói outro. Tá ligado? A gente é que vai fazer outro negócio a partir das... Das rubles. Que eu esqueci como que é a tradução em português. Ruínas? É. Das ruínas. Então é basicamente, porra. Assim, a Konami não me deixa fazer um castelvânia. Eu vou fazer um aqui, tá ligado? Peraí. Banir ela de novo. Quê? Has been banned. E aí has been banned. Não, ela tava na lista do ban. Tem que... Eu que tenho que desbanir. Eu que tenho que desbanir. Agora sim. Ah. E aí o... Sei lá. Tipo, tem umas... Umas teorias de que... Se você escolher o... O chicote vai ser um... Um castelvânia no estilo clássico. Se você escolher a espada vai ser um... Um no estilo do Symphony of the Night. Uns negócios assim. Ninguém sabe direito como é. Vai aparecer com o tempo, né? Provavelmente vai ser porra nenhuma, né? Olha, pra ser bem sincero, eu prefiro no estilo clássico. Eu quero no estilo clássico, cara. Agora eu não sei o que tá acontecendo aqui que eu não tô enxergando em game. Mas tudo bem. É... Tá, vai. Continua. Eu tava falando hoje com a... Com a Maceió. Ah, ela voltou agora. E... Velho, sei lá. Esses estilos no... Esses jogos no estilo do Symphony of the Night. Você... Abre o Steam e tem tipo 15 deles assim na página principal, tá ligado? Mas de castelvânia clássico não existe mais jogo daquele jeito. Tipo... Exatamente. Acho que o mais próximo que saiu assim recentemente foi o... O Blood of the Werewolf. E ainda é... É tipo... Ele é próximo esteticamente, só que ele é muito mais rápido, assim. Não é tão metódico quanto os castelvânia clássico. Só é uma coisa que eu achei meio ruim, assim. É. E... Desde sempre, né? Mas principalmente do Symphony of the Night. O Pixel Arc de Castelvânia é um troço muito absurdo. E o do site eu achei bem ruim. Sim, o do site tá zoadinho. Mas ninguém sabe, né? Vai que terceirizaram o bagulho. Mas o do Symphony of the Night era um negócio... Você achou muito ruim o bagulho? Até hoje, assim, é... Eu olho, assim, e falo, caralho, esse jogo é muito bonito, cara. Do site você achou muito ruim? É. Então faz melhor, hein. Não, mas eu tô animado, cara. Tipo, querendo ou não, eu ainda gosto do... Independente do que ele virou economicamente depois. Eu ainda gosto do Mighty No. 9. Eu não gosto de Banjo-Kazooie, mas eu gosto de existir o Yooka-Laylee. E agora o Iga também, ele voltar e fazer o bagulho assim que ele quer. Eu fico feliz que exista essa possibilidade, tá ligado? Eu falei, meu sonho é o Fumito-Eda partir pra isso daí. Sim. Então, agora que a Lika voltou, conta a sua teoria aí, Celos. O Celos tava numa teoria aí. E a Lika ia soltar revelações quentes aí. Teoria, cara. Você ao vivo aí falou, cara. Enquanto ela não tava no canal. O Demalheiros falou, não gosto de Banjo-Kazooie, mãe. Não, assim... Eu não gosto de... Ah, o cara quer falar de games. Eu compre... O cara quer falar de games. Que games, velho? Banjo-Kazooie, seu cunho, velho. Deixa eu justificar. Eu não gosto, tipo, não gosto de jogar. Não foi da minha época e tal. Mas eu respeito completamente. Eu entendo quem gosta. É um bagulho que não faz o meu estilo, assim. Realmente, eu consigo... Ei, não foi da sua época. Eu só não gosto. Não, não foi da minha época porque eu tive um... Eu tive um Play 1, tá ligado? Não, mas... Eu não, não, não. Quando o Banjo-Kazooie saiu, o Neo tinha 3 anos. Quando que saiu? Foi em... 97, 98? Quando você nasceu, Neo? 92. Ah, mas então... O que eu quero dizer é que eu não tenho nenhuma filiação nostálgica com o Banjo-Kazooie, assim. E aí, tipo, como eu não joguei... Tipo, não joguei na época e tal... Eu não... Não tenho um carinho tão grande pelo jogo quanto eu tenho por muitos outros jogos da época. Mas eu vejo o valor dele. Eu entendo quem gosta. Eu respeito totalmente, tá ligado? E eu provavelmente vou jogar o Yooka lá ainda também. Dá pra farmar esse jogo aqui, cara. Se eu der a minha opinião sobre a trajetória da Rare do Nintendo 64... Todo mundo vai parar de me chamar de nintendista na hora. Eu não gosto de nada da Rare do 64. Quer dizer, eu não joguei o Perfect Dark, só. Então, eu acho aqui que a Rare milcava em cima das ideias de sucesso da Nintendo, assim. Os caras não... Tipo, ah, vamos fazer o nosso Mario 64, vamos fazer o nosso Mario Kart, sabe? Ah, não, mas o Banjo-Kazooie é foda demais, cara. Banjo-Kazooie foi muito foda. Tá falando de nós, tem esse. Eu não acho que eles milcavam, mas eu acho que eles gostavam do conceito e eles queriam refazer. Mas era num esquema meio homenageável, assim. Tipo, eles mostravam o apreço que eles tinham pelo produto original, querendo ou não, eles eram uma subsidiária da Nintendo. Então, eles faziam uns negócios parecidos com coisas que existiam de modos, com nuances diferentes, assim. Não, eu acho que agregava valor. Mas essa coisa de, tipo, nossa, a Nintendo sem a Rare, da Era, que igual muita gente fala, eu acho muito absurdo. Mas eu, sei lá, por exemplo, eu ainda acho, tipo, até hoje, os Donkey Kongs da Rare são melhores do que os da Retro, tá ligado? Ah, sim. O Perfect Dark era da Rare? Era. Pra explicar da bosta. Nossa. Eu tenho bastante vontade de jogar o Jet Force Gemini também, que eu não joguei. O Surox pegou o único, tipo, mais ou menos junto com o Golden Knights, eu ainda gosto mais de Perfect Dark, o jogo da Rare 64, que eu realmente falo, nossa, absurdo demais. Ele pegou exatamente o único e falou que é um lixo. Não, mas peraí, eu sinceramente acho coisa absurdamente melhor. Banjo Kazooie, pra mim, é um jogo épico demais, cara. Ó, a Lika sumiu. Não vai dar pra falar a teoria. Ela saiu do canal? Não, não escreveu mais, só. Eu acho que ela desligou o computador e saiu da internet mesmo. Seria, cara. Vai botar a camisa aí, vai botar a câmera, assim, batendo a porta daqui a pouco, ó. Não tem mais como não evitar. Não, mas o que os metrô não tá dando mais. Não, não tá dando mais. É um bom slogan. Ou isso, ou ela foi andar de skate com os moleque na praça. Como assim, mano? Esse pulo aí, tipo, ele tem um ciclo, primeiro você vai... É, é um ciclo, cara. É muito ruim. Meu Deus, que lixo. Quem que teve essa ideia, velho? Quem que foi o... Isso aí você tá ligado que é tipo a ideia de programador, né? É os programadores que pensam dessas coisas. Pra facilitar, pra facilitar, é. Eu não tenho nem ideia do que que eu tô fazendo nesse jogo, galera, mas, tipo, é bem ruim esse jogo, tá? Eu tenho... Eu sou totalmente contra esse lance de animais são amigos, não cuidar e tal, mas eu tô com dó desse porquinho que você tá matando. Porque ele não tá fazendo nada, ele tá de boa, ele tá sorrindo, parado. Pode, Gart? Pode, Gart. Aquele porquinho do Dark Souls 2, né, velho? Lá de Majula. É, não sei. Assim, eu fico muito, muito feliz de ter selecionado esse jogo pra jogar agora, porque eu tinha ele numa outra temporada, tá ligado? E, cara, eu não ia fechar esse jogo nunca na minha vida. Ó, todos os outros animais que você tá matando, provavelmente, eu acho eles extremamente cruzões. É, porque eles têm mais cara de mal, assim, né? Esse tatu é um filho da puta, essa raposa voando, merece morrer, agora o porco é muito vacilo. Tá fazendo nada mesmo, né? Triste de falar em modo de programador, se vocês vissem os level design do meu JavaScript, vocês não iam falar isso. Mas, velho, sei lá, tipo, quando o cara também, ele é só artista, ele também tem umas ideias, assim, fora da realidade. Mas é um negócio que não dá pra você evitar, assim. O programador, ele tem, na maioria dos casos, claro, não é sempre, mas ele tem uma visão de coisa, assim, muito tangível e aí perde a graça, tá ligado? Tipo, eu tenho um professor que é programador e, sei lá, tipo, a molecada, tudo saindo do ensino médio e entrando na faculdade. E aí ele fica falando de videogame. Vou mijar rapidão, fala aí. Ele fica falando de videogame porque os moleque gostam, tá ligado? E aí ele fala, não, mas, por exemplo, você joga o Mario no Super Nintendo, aquilo lá é um negócio que você só joga uma vez, porque os caras, eles não sabem, não, não, você jogava, todas as vezes os inimigos iam estar na mesma posição. Então você não, não, não tinha graça você rejogar. Sendo que, velho, ele só queria dizer, ah, não, o jogo tem que ser, é que nem o Surox, assim, que falam que você joga multiplayer, tá ligado? Essa é a mentalidade de programador. É, quando a gente começou o GameSpot, o Tuba falou, puta, como é que a gente vai fazer, né, qual vai ser a estrutura? Eu falei, ah, 100% Wordpress, né? Talei o Wordpress no domínio, configurei a porra toda, fiz tudo bonito, falei, pronto, agora é só escrever e postar. Aí o Tuba falou, qual que foi a imagem aqui em cima? Eu falei, ah, você pega a imagem na sua pasta, arrasta até ali, sobe e ela tá ali. Aí ele, ah, muito ruim isso aqui, né? Tem um jeito de otimizar esse processo, de automatizar, eu falei, pô, puta. Não, mas eles têm uma noção diferente, tá ligado, de como ver as coisas. Tem raros casos, tipo, o R Resende ali, ele deve ser, tipo, um dos únicos 15 programadores do Brasil que sabe analisar level design, por exemplo. Ô, só um momento, seus bosta, fala pra mim só, fala pra mim só qual que é a primeira ilha que tem que ir. Acha GameFAQs aí, por favor. Pode continuar, Nelson. Peraí que eu tô abrindo GameFAQs. O R Resende é uma das únicas pessoas, assim, que acha que consegue analisar um level design pelo que ele é, porque senão a maioria dos programadores é naquele esquema do Tuba, assim. Ele falou no vídeo do Quake que, ah, não, aqui vamos ter vários inimigos, aqui vai ter a Dilma, aqui vai ter um demônio. Só porque pode, tá ligado? Porque dá pra programar, vai ser da hora, assim. E aí os caras não tem playtester também, e aí é os próprios programadores que tem que testar o bagulho e ficar daquele jeito. Nossa, cara, quem teve as ideias de fazer, tipo, o mapa nesse jogo e ser... Você tem que ir pra Fern Island, Jhonix. A primeira é Fern Island? É. Cara, a galera falando aí pra usar a fralda, então faz um... Pô, ai caralho. Astro... Não, não, era não. Vai se fuder. Enfim, é... Caralho, ele dorme mordendo a froia. Mordendo a froia é gostoso. O negócio é o seguinte, é... Ele tá transando com o colchão. Olha, ele até... Ele sonhou com a mina ali, ela... O que que você tá fazendo ainda aí? Ele, por favor, não tô fazendo nada, desculpa aí. Nossa, cara, é sério, é muito devagar. O negócio desse jogo é muito devagar, cara. Deixa eu ver se até dá pra aumentar. É muito devagar as letras, velho. Tá, quem já volta sou eu, peraí. Então, o negócio é o seguinte, manda pra nós aí, eu vou fazer um Patreon pra galera que quer que eu use fralda. Aí, tipo... É, se se doar 10 dólares, eu vou usar fralda ao vivo. Ô, Surox. Não fala, não faz isso, pelo amor de Deus, velho. É, como eu falei, eu vou fazer um anti-Kickstarter, velho. Pra galera doar dinheiro pra não lançar o jogo, velho. Qual que é o nome da frase que o Nelson mandou eu ir? Não tem a minha ideia. A ilha. A ilha. É, a ilha. Qual ilha que ele mandou eu ir? Ó, o Ardyn, tá indo embora. Falou, Ardyn. Falou, Ardyn. Obrigado, viu, Ardyn. Um abraço. Ó, dê dinheiro pra esse cara aí, que esse cara merece. Pouca a pouca, a Ilha não é, né? Não. Ô, Surox. Oi. Qual a sua opinião sobre o canal Nerd Pegador? Eu teria uma se eu conhecesse. O canal? O quê? Eu teria uma opinião se eu conhecesse o canal. Ó, eu vou resumir pra você. É um brother com uma máscara de vingança, com óculos escuros por cima da máscara. Falando que ele sempre foi muito nerd, o Steam dele tá lotado, mas ele conseguiu ficar com algumas garotas e o pessoal ficou maravilhado, assim. Ele começou a dar dicas em fóruns, fez muito sucesso, e agora ele começou esse canal pra nunca mais ter nerd, barra gamer, barra geek, que não consiga ficar com ninguém. Mentira, velho. Isso daí não existe. Ó, manda o link aí pra ele, pra ele ver. Isso daí é... Trulagem. Ó, não tem erro, pessoal. Aliás, eu comentei com... Foi com amor esses dias. Pra vocês verem como a cena do YouTube é diferente da realidade que a gente vive, O cara faz um canal dedicado só a ensinar os outros a pegar mulher e praticamente não tem dislike, assim. É só a galera pirando. Eu não sei. É, é outra... É isso que eu falo. A galera bebe... Veve. A galera bebe. O que você tá bem pra caralho. Pouco bebo de cara. Mas vocês já pararam pra pensar que o canal pode ser muito bom, cara? Que pode estar realmente ajudando as pessoas? Não, olha aí pra você ver. Ele nem lançou nada. É só um vídeo dele explicando como vai ser, tá ligado? Ah, tá. Voltei, voltei. E não tem dislike? Não tem. Mas eu não mandava. Que da porra do bagulho. Eu não sei. Pela proporção, se isso fosse no meio que a gente vive, de site escrito, tudo e tal, 237 likes, 21 likes. Nunca que ia tá assim. Qual que é a pauta? Nerd Pegador. Nerd Pegador. Hum. Viu, Nelson? Qual que é o nome da fase que você falou pro E-memo? Eu não tô achando, cara. É, Ferne Island. Olha, apareceu até o Mineta no chat. Eu não tô achando mesmo, cara. Fua, fua, a Island eu achei. Ferne, não tô achando. Quanto faz pra chegar nela? Não avisa aí? Será que essa não é onde foi a introdução? Você já... Você matou um boss já? Não. Que porra é esse? É Random Battle, cara. É ridículo o bagulho. O jeito que o Fak dá a entender é que essa primeira ilha é linear. Ó, a primeira ilha que eu tô é ali dentro. Ó, pra quem tá ouvindo e totalmente pro Surox, vou dar um spoiler de um dos pontos altos desse vídeo aí. É a hora que o cara tá aplicando todo o conceito e aí ele explica por que que ele escolheu a máscara do Guy Fawkes do Veio de Vingança e fala, não, como se fosse inovador, assim, ele teve essa ideia no banho, tipo, puta, isso que é o esquema. Fala, não, eu peguei essa máscara do Veio de Vingança porque tá muito e o que eu tô procurando é uma revolução e vocês vão ver que tem tudo a ver com a temática do filme. Nossa. Nossa, o Renato Bingo mandou o mapa do jogo e realmente não tem essa ilha, velho. Porra, não tem mesmo, velho. Achei um guia aí, galera, como que faz pra... Que caralho, viu? É que só tem um Fak no GameFak, que é esse. Nossa. Vamos ver gameplay. Até no YouTube. Tá, daqui, daqui, mais 15 minutos eu vou acabar. Não tá dando mais. Não tá dando mais. Deixa eu ver o Howl on 2 Beat. Velho, apresentação projeto Nerd Pegador. Sabe o que é da hora? Eu tava aqui no bagulho aqui. É duas horas o jogo. Caralho, velho. É curto? É duas horas. No Howl on 2 Beat. É curto, então. É acabável. Parece o mundo do Super Mario World, velho. Se você ficar apanhando nesse retom aí, duas não, né? É que eu acho que tem que saber o que faz, né? Eu vou doar pro Kickstarter do Nerd Pegador. Aliás, vou falar pra ele fazer um Kickstarter. Você viu o vídeo? Não, ainda não. São cinco minutos, velho. Pois é, ó. É, tipo, muita gente aqui assiste e depois volta com suas impressões. Não, velho. É... É fixo daí. Não é. Ele explica toda a história dele. Ele conta toda a história, todo o drama dele. Alguém sabe como que quebra as pedras embaixo, assim, ó? Nossa, velho. Que cacofonia de referências nessa primeira tela, assim, né? Tá a máscara do Guy Fawkes na letra de Metal Gear tocando a música de Pac-Man. O que? Tá melhor, tem uma sacadinha Nerd praticamente a cada três segundos e meio. Pra ele mostrar que ele é gamer mesmo e que ele tá do lado dos Nerds de verdade. Ó, gente, porra, o jogo é bom mesmo, hein? Eu abaixei a água ali, aí eu voltei nessa tela aqui e não tinha mais água, porra. Tô louco. Que sacada fã... Isso não acontece, velho, nesse jogo da época. Peraí, você não tem o pulo, tipo, pulo mesmo? Quer dizer, pulo mesmo não. Aquele de agachar e pular mais alto? Não. Nesse jogo, não. Realmente, ó, o porquinho que tem os céus de cima e não faz nada. Cara, game over, parceiro. Eu queria ser um Nerd Pegador, cara. Eu acho que faria mais sucesso que o Mazuquismo Retro, sei lá. Imagina você dando, tipo, aula de pegar mulher, assim, ao vivo. É, mas você vê, é o mesmo princípio do debate do Games é Arte, né, velho? Tipo, os caras, eles têm um estereótipo que eles não gostam, mas eles não querem negar o que torna eles pessoas. Porque, tipo, o cara é Nerd, ele se identifica como Nerd, a pessoa dele é o Nerd. Só que ele quer ser pegador. E aí, tipo, ele quer transar uma vez na vida dele. Então, em vez... A pessoa dele é o Nerd. Aí, em vez dele buscar alguém, em vez dele buscar o que ele quer, ele tem que buscar o que ele quer partindo dessa pessoa dele, que é o Nerd, tá ligado? Ah, não. Aqui eu tenho que ser um Nerd Pegador. Ele não pode ser um Pegador ou qualquer porra, assim. Não pode ter um relacionamento com uma pessoa normal. Ele tem que ter um relacionamento com Nerd. Com uma pessoa normal. Porque o Nerd já não define ele, porque ele lê no Facebook que Nerd é assim, tá ligado? Tá falando que Nerd não é normal, é isso. Não é normal, é só isso que eu ouvi. E o cara ainda dá todo um contexto sociológico de como, hoje em dia, os Nerds estão nas melhores empresas, nos melhores salários, programando os melhores aplicativos. Esse é muito bom também, é tipo assim... Eu acho que ele nunca foi empregado na vida, sei lá. Eu também acho. Ah, ele cita o Bill Gates, ele cita o Bill Gates, é tipo o Bill Gates. O Bill Gates é muito Nerd, tá ligado? Opa, vamos pegar um Pregador de Varal, pôr um óculos grosso e montar o Nerd Pregador, assim. Vai fazer muito sucesso. Então, é sério, eu tô meio confuso nesse jogo, então eu não sei o que fazer, assim. Eu tô muito confuso. Pô, que é isso, Panal? Não, não, não é isso que a gente tá falando, velho. Não, não, não. Eu tô falando de você. Nem sei se você é uma Nerd Pregador. Ela tá falando que tem muito ódio desligado. Direcionada a ela nesse espaço aqui, porque ela é programadora, ela é gordia, ela é nerd, cacete. Falou, não é você ser Nerd. Falou, não é você ser Pregador. A Panal é pegadora, certeza. Fazer parte da sua identidade, uma forma que foram os outros que disseram o que é, tá ligado? Nossa, o Renato Bing jogou a real, falou, o Nelzão viu errado. É, eu vou tirar uma print aqui, ó. Deixa eu ver se não é esse mesmo fé aqui. Nelzão, you had one job. Eu tinha visto esse aqui, ó. Olha os caras. Eu acho que você tem que pegar geral mesmo e não se importar com... Mas você não, 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 não. É, velho, é o que eu falei, velho. O problema não é você querer você ser Nerd ou você ser Pregador. É você juntar as coisas como se tivesse algo a ver com qualquer... É... Não é tão difícil. Não devia ser tão difícil de explicar, velho. É só um negócio que não existe. Nelzão, fica calmo. É sério, tipo assim, eu acho que... Não, Marcelo, ajuda o Nelzão. Ah, puta, eu tava vendo de Adventure Island 2, de NES, não de Super Adventure Island. Nossa, ô caralho. Micão, micasso, desculpe-se. E a Marcel nem tá aqui mais, ela tá indo pra casa agora. Já tava vendo o masoquismo na aula. Alguém tem que dar um apoio nessa sua fase mais rebelde. E o menos, e o menos oquismo retrô? O quê? Putz. É que tem o masoquismo moderno, né? Ah, esse é o Hint jogando CS. Hint jogando de onde? Você gostou daquele dia, vai ser um programa lá, hein? Pelo amor de Deus. Você não achou legal aquele programa? Não, foi legal. Mas você não tem... Não tem... A mínima noção de como jogar CS. Pô, eu não vi isso. Você acha que não melhorou o bagulho? Eu acho que não. Como que foi a performance? Eu não assisti, não vi. Uma bosta. Foi bom, foi bom. Tá viajando, o Sudax. Ó, matei o primeiro chefão aqui, galera. Acho que agora eu vou fechar o jogo também. Já que tamo aqui já... Já que nós passamos do primeiro chefão, vai ser rápido agora. Ó, agora você pode passar pelos espinhos feito gente. Agora você pega o momentum do bagulho. Vocês viram que o NovoPapos falou bem sincero, assim, que... Ele não queria ver o vídeo porque acha mais importante o masoquismo retrô do que pegar a mulher. Pô, acho que caiu bastante já o canal, né? Tem 21 pessoas agora, só. É mais do que teve... É! Do 2013 inteiro. Não, mas é porque a galera terminou o primeiro jogo. É o hiato, assim. É o ponto de saída do... O bagulho. Caiu bastante. O Gen colocou em... Entre aspas ali. Acho que ele quer dizer que na real caiu bastante o nível, não o número de pessoas desse tipo. Não, o nível tá alto, como sempre. Altíssimo. Ó, agora... Tem uma Pocah-Poca Island aqui. Agora que eu tenho essa pedra. Pra que serve essa pedra? Pra você pular nas plataformas com esse símbolo, cara. A gente perguntou se vai ter o 3 na sequência, porque ele tá pedindo a pizza já. Cara, não sei nem se vai terminar esse 2 aqui. Nem existe o 3. O Super Adventure Hazel não tem o 3? Não sei que o Adventure Hazel tem uns 10. O Super não tem... Não tem... É que o pessoal acorda cedo. E acorda cedo, bicho. Você não tem que acordar cedo. Você tem que estar acordado cedo. Esse aqui, Celos? Essa plataforma não dá, ó. Nossa, como não? Bugou o jogo. Pra que que ia servir essa pedra aí? Submergence the light gate. Aciona ela aí. Aciona aí. A Panari foi jantar. Tchau, Panari. Tchau, Pan. Não dá, velho. Não tá dando mais. Não tá dando mais. Tá. Vem, agora que vocês viram o guia. Depois que eu pego a... Depois que eu mato a árvore. Vai onde? Agora você vai tomar no cu. Tá dizendo aqui no guia. Tá dizendo aqui no guia. Ai, meu Deus do céu, velho. E aí, o Tony Hawk 5. Não, o Tony Hawk 5. Tipo, agora que tá todo mundo achando ruim. O Srox tá falando que é fantástico. Muito bom esse moleque, velho. É muito suena. Nem vi o... Não, vai ser bom sim, pô. O trailer vai salário que vai ter projéteis e o cacete. Eu fico imaginando tipo o Tony Hawk. Dourado com o Twin Stead Metal, assim. Isso ia ser tanto pra caralho. Tem que matar os outros skatistas. Então, na verdade... Na verdade, eu achei isso aí meio babaca da galera, assim. Porque os outros Tony Hawk já exigia... Já tinham uns bagulho, tá ligado? Tipo, tiro. Em algumas fases. É coisa que a gente tem que derrubar fulano, coisa assim. Os da geração PS2 eram... Eles eram mais loucão, assim. Tipo, American Waste Land Underground, cacete. Era um GTA com skate. Não que você tinha que matar todo mundo. Mas as missões eram mais variadas do que ter que fazer manobra. Cara, Tony Hawk já teve coisas mais absurdas que os projetos. Tinha o Ban Marguera, é verdade. Tinha o Ban Marguera. É que ele foi profissional o tempo, né? Ele era amigo da galera, né? O programa dele era muito bom, cara. O programa dele era muito bom. Era um programa legal. As partes mais legais do programa dele é quando ele zoava os gordos, que era o pai e o tio. Tô uma sucura. Gente, não sei gostar dessa parte. Eu não vou mais jogar. Semana que vem, vamos ver o que tem. Semana que vem, eu não vou mais jogar essa porra aqui. Foda-se. É... Sinto muito. Chega. Pra mim, chega. Pra mim, já deu. Já não tá dando mais. Não tá... Ah, Kinks dropou o jogo, né? Nossa, o que ele entrou, não tá dando mais. Não, esse aqui é muito chato, pelo amor de Deus. Não tem prestígio, essa porra. Não, muito chato, cara. Pelo amor de Deus, que jogo bosta. Semana que vem tem Boogerman. E se for muito chato, Boogerman... Boogerman é bom ou chato? Pera aí, você nunca jogou? É bom, é bom. Não, mas eu não lembro. Eu lembro que é do Gordo. O Gordo, não do cara que chuda, que pede, derrota. É, o jogo é bem subversivo, assim. Não, bem subversivo. É o Marcelo D2 dos jogos de Super Nintendo. Então, Pepsi Man existe. Pepsi Man existe no nosso canal. Só que vai ser Boogerman, Capitão e Comando, com o Surox aqui em casa. Echo The Dolphin. Nossa, muito ruim, velho. E o Life Strange, pô. Não, o Life Strange não é mais um risco retro, é um extra. Que só vai rolar sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem? É, porque era pra ser essa, né? Mas eles adiaram agora o bagulho. Era pra ser essa, mas CS já foi, né? CS já foi. Não, não, era pra ser essa semana. Só que mudaram a data de lançamento. Pode ser 12. Era pra ser hoje o lançamento do terceiro episódio. Ah, você vai emendar o terceiro. Vou emendar o terceiro. O top mesmo era a galera colar isso. Pra jogar junto, né? Mas acho que... É, não. Não sei se vocês arrombaram aí. Eu acho que não dá. Bom, então tá bom. Obrigado, gente, aí, pela participação. Obrigado, Celos, aí, por hoje, pela participação. Obrigado, Sorox e Nelson, seus bosta de sempre. Pão no seu cu. Abraço. Até semana que vem. Semana que vem várias outras coisas aí, tá bom? Várias. Torção pra ter alguma polêmica, porque senão o conteúdo do programa acaba em 15 minutos. Então, torção pra acontecer alguma coisa. Não, mas hoje foi bom. Hoje foi bom. Você não achou bom hoje. Hoje foi bom. Foi mesmo. Foi uma missão lançada, mas foi bom. Teve mais gente também. Hoje tem... Eu vou dar uma AP aqui pra galera que participou até o final. Guilherme Bragança, como sempre, moderador. Rafa Souza, moderador. Pô, acabou bem na hora que o maluco foi... O maluco que tá tentando zerar Bloodborne sem usar arma foi pro Twitch. Isso é bom. Eu vou lá assistir agora. Tá bom, gente. Muito obrigado aí mesmo por participar. Vocês são muito lixo de participar desse programa, cara. Vocês são muito ruins. Obrigado. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus até semana que vem, eu acho. Então tá bom. Até mais. Valeu. Até mais. Um abraço.